O Grêmio permanece no venciário, o técnico Antônio Lopes ainda não definiu quem joga na frente. Ronaldinho será atacante ou Ronaldinho jogará no meio de campo? São as possibilidades aí do técnico Antônio Lopes da equipe do Grêmio. Caxias já no gramado, já tem a equipe definida, Gerson Cruz. Olha Paulo Brito, a dúvida ainda permanece no Caxias no lugar. O certo é que Maurício, número 10 Maurício, titular no jogo passado, lá em Caxias do Sul, quando o Grêmio venceu por 3 a 0, não joga. Mistério, nós vamos conferir daqui a pouco quem entra no lugar de Maurício, Moreno ou Márcio. Eram os dois candidatos, Paulo Brito. Já estamos vendo Márcio lá no gramado, portanto Márcio é o substituto do jogador Maurício, que jogou com a camisa 10 lá no estádio centenário na primeira partida destas finais. Vamos aqui conversar com os nossos comentaristas, Cláudio Duarte, comentarista da RBS TV neste jogo. A equipe do Caxias já está no gramado, Márcio, jogador de marcação, né Claudião? Quer dizer, o técnico Tite, sabendo da vantagem, vai reforçar um pouco mais o meio de campo. Tinha também a possibilidade do Moreno, que é um jogador de chegada mais à frente, Claudião. Em não contando com o Maurício, jogador de boa articulação, o Tite faz a opção pelo Márcio. Menino de boa capacidade, que teve ótima participação no último confronto, e que vai fazer uma composição de maior marcação na meia cancha. Temos aqui ao meu lado direito, o nosso convidado especial, o Dunga, capitão do Tetra. Está aí o torcedor do Grêmio. Com caixão, marque bancada, torcedor sempre fazendo a sua festa. Dunga, boa noite. Sua expectativa para essa grande final, Dunga? A expectativa é de todos nós, né? Se o Grêmio vai conseguir reverter esse resultado, e se o Caxias vai conseguir manter o mesmo nível que jogou em Caxias do Sul. Mesmo com essa modificação, não acredito que o Caxias vai esperar o Grêmio atacar, vai atacar também, porque é uma característica desse time do Caxias. Ok, o comitório você vê aí na imagem aérea do nosso helicóptero. A entrada do time do Grêmio no gramado já está lá no sucesso do gramado, o time do Grêmio, saudado pelos seus torcedores. Olha lá, um grande público esta noite no time do Estadio Olímpico, hein? Torcedor realmente não veio em número bastante elevado na noite desta quarta-feira. Temperatura bastante baixa, apesar de ser véspera de feriado. Temos aí aproximadamente 20, 25 mil torcedores aqui no Estádio Olímpico em Porto Aéreo. A torcida do Grêmio está fazendo a festa com a entrada do time no gramado. Glauco Paz ainda está lá conferindo o time do Grêmio que está no gramado. Olha, ninguém forneceu a escalação do time do Grêmio também. Até a hora do time entrar em campo. A assessoria de imprensa do Grêmio ainda não forneceu a escalação. Os repórteres estão descobrindo agora com o time do gramado, não é mesmo Glauco Paz? Exatamente, mistério até o fim. Mistério do técnico Antônio Lopes, mas agora ele confirmou. O Ronaldinho joga no meio campo, mas com os atacantes. E na frente jogam o Cláudio e também o Adriano. O Cláudio tem apenas 18 anos, Cláudio entra com a camisa 7 e o Adriano com a camisa 9. Ok, portanto confirmado aí o time do Grêmio que já está no gramado. O Cláudio joga na frente e já já Cláudio Duarte que conhece o garoto. Atacante da equipe grêmista vai falar a respeito da escalação. Dois garotos aí no ataque do Grêmio, Cláudio e também o Adriano. Dois garotos formados nas categorias de base da equipe do Grêmio Porto Alegre. Está aí o torcedor fazendo a sua festa na arquibancada. Veja só, aproximadamente 20, 25 mil torcedores nesta noite aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Mas vai ser um grande jogo de futebol. Você vai acompanhar ao vivo em todos os detalhes na RBS TV, inclusive na região da RBS TV de Porto Alegre. Todo o Estado acompanhando esta decisão. Vamos ao destaque do Grêmio, Glauco Pazza. Olha, o mistério foi feito até a última hora. Agora a confirmação então do Cláudio que vai jogar à frente junto com o Adriano. Mas o destaque desse time é um velho conhecido. Itaku, Itaqui, Jesus Cleiton da Silva. O Itaqui tem 27 anos. É considerado um talismã no Grêmio. Depois que ele entrou no time, a equipe só venceu no campeonato gaúcho. Ok, terminou o mistério, portanto, vamos lá, vamos conferir na telinha a escalação da equipe do Grêmio. Que tem também Alex Xavier, está aí na telinha para você. Silvio número 1, Anderson lateral direito número 2, Marinho número 3, Alex Xavier camisa 4, Roger meia dúzia. 5, Anderson Polga, número 8, Cláudio Itaqui, número 7, Zinho 11, Adriano camisa 9, Romaldinho, número 10, o time do técnico Antônio Lopes, o Grêmio Porto Alegrense. Agora o destaque do Caxias com você, Gerson Cruz. Paulo Breto, tranquilidade e mobilização no Caxias durante toda a semana. O Caxias que na verdade joga por três resultados, empate, vitória e até uma derrota por dois gols. O grande destaque desse time do Caxias hoje à noite, ele, o xerifão no meio campo, que vai ser encarregado de marcar Ronaldinho. Ivair, 31 anos, é o destaque do Caxias no jogo desta noite, Paulo Brito. Ok, vamos lá, vamos à escalação da equipe do Caxias, que teve uma boa vantagem com os 3 a 0 no estádio Centenário. Está na telinha para você conferir. Gilmar, o goleiro número 1, Jairo Santos número 2, Emerson 3, Paulo Turra camisa 4, Sandro Neves meia dúzia. E vai ir número 5, Gil Baiano, craque do time número 8, Tite camisa 7 e Márcio, que assume aí a condição de titular no lugar do Maurício, camisa 10. Na frente, Adão número 11 e Jaiá número 11, o time do técnico Tite, a ser Caxias. Vamos conferir aí o trio de arbitragem, comandado pelo Carlos Eugênio Simão, que é o árbitro da FIFA, que vai representar o Brasil na Olimpíada de Sidney. Está aí na telinha para você, Carlos Simão, que será auxiliado por José Carlos Oliveira e André Veras. Trio de arbitragem para comandar esta grande decisão. Vai ser um grande jogo, um grande jogo de futebol. Foi 3 a 0 para o Caxias, você acompanhou na RBS TV uma grande partida na rodada passada, no primeiro jogo destas finais do Campeonato Gaúcho, lá no Estádio Centenário em Caxias, e hoje não vai ser diferente. Hoje não vai ser diferente. O Grêmio vai partir para cima da equipe do Caxias, tem que fazer no mínimo 3 gols de diferença para ser campeão gaúcho nesta quarta-feira de bastante frio, aqui em Porto Alegre. A RBS TV vai ter um show de imagens para você, um show de imagens para você. E câmeras espalhadas por todo o Estádio Olímpico, aqui em Porto Alegre, também a nossa imagem aérea do helicóptero da RBS, que está sobrevoando aí o Estádio Olímpico. O jogador Amato está lá no gramado, hein? O Amato está lá no gramado, vai jogar também o argentino Amato. Já já a confirmação do time da equipe do Grêmio. O Amato é impressionante, um mistério do Grêmio para a revelação do seu time. Será que isso ajuda, Claudio, ou você é técnico? Esse do Glauco é importante, Claudião. Ajuda tanto o mistério com o time e o campo, hein, Claudião? Pode não ajudar, mas cria uma expectativa no adversário, que na sua montagem da estrutura defensiva, trabalha muito em cima da característica dos atacantes. Ok, Glauco passa. O Amato estava com uma forte gripe, Grêmio, e acabou se recuperando. Por que não o jogador Gavião? Porque ele se recuperou de uma lesão muscular, mas não teve como treinar. Por isso não está em campo. Portanto, o argentino Amato está lá no gramado. Já já a bola vai rolar aqui no estádio Olímpico em Porto Alegre. Para Grêmio e Caxias. Grande jogo do futebol, decisão de um belíssimo campeonato gaúcho nesta temporada 2021. A imagem aérea você conferiu. A saída favorece a equipe do Caxias. Está aí o Carlos Ejeno Simon, consultando o seu cronômetro. A bola vai rolar aqui no estádio Olímpico. Paulo Brito, um minuto de silêncio, uma homenagem póstuma à tragédia das 12 crianças que morreram na creche em Uruguaiana. E o Adriano Brito chegou a ser noticiado que jogaria e está no banco de reservas. Portanto, Adriano é opção. O Amato, que se recuperou da gripe, acabou entrando no time circular. Portanto, finalmente aí a definição do time do Grêmio. Claudio e Glarty, vamos analisar aqui. O Grêmio tem apenas rigorosamente como volante. A bola já está rolando aí no estádio Olímpico. E o jogador Anderson. Depois Itaqui, Ronaldinho, Claudio, Amato e Zinho. Que coisa, hein, Claudio? É um time que vai para frente. Dentro da sua expectativa, o Grêmio parte para o ataque e coloca três atacantes tentando pressionar o Caxias. A falta é convertida em cima do jogador da equipe do Caxias. Camisa meia dúzia. E o Sandro Neves, que fica caído aí no gramado. Jogadores do Caxias cercam lá o árbitro Carlos Eugênio Simo. Primeira falta do jogo. Favorece a equipe do Caxias. Já está preocupado aí o goleirão Sílvio. Do time do Grêmio. Fala o cartão da equipe do Caxias. Gilbaiano sempre ele para a cobrança de falta. Primeiro minuto da grande final do campeonato Gaúcho. Temporada 2.000. Era o cartãozinho da equipe do Grêmio na barreira. Só o Zinho. Serviu a movimentação lá dentro da área. Gilbaiano cobrou. Silvio chegou e sentiu para fora da área. A bola voltou no Gilbaiano. Encarando lá a marcação do Zinho. Ainda ele tenta se livrar ali da marcação. Falei o lado esquerdo. Prende bem a bola o Gilbaiano. Chega Roger. Chuta em cima do Zinho. Lateral para a equipe do Caxias fazer a cobrança. Caxias desde que começou o jogo foi para frente e não saiu do campo do Grêmio. Você acompanha o terceiro ritmo aí. Como o Gilbaiano bateu em cima do Zinho a bola saiu. Entrou a jogada de novo o Gilbaiano. Chegou por ali. Mais uma vez o Zinho fica prendendo a bola ali. Coloca para fora. Lateral para a equipe do Caxias. Vamos passando aí de 1 minuto e 30. O Caxias continua no campo do Grêmio. O Grêmio ainda não conseguiu dar aquele sufoco inicial em casa para um time que precisa de 3 gols de diferença. E o primeiro escanteio da partida para a equipe do Caxias. Aí o torcedor na arquibancada. Você acompanha mais uma vez aí a lateral que resultou no escanteio para o time da Serra fazer a cobrança. Gilbaiano, capitão do time, já autorizado. Colocou com efeito para a área. Subiu o jogador do Caxias. Começou para fora. Subiu com ele Alex Xavier colocando a bola pela linha de fundo. O escanteio para a equipe do Caxias fazer a cobrança. Você vê lá o Anderson. A repetição aí do escanteio cobrado pelo jogador Gilbaiano. A bola saiu pela linha de fundo. Já está em movimento lá. Mais um escanteio. Não. Agora marcou o Carlos Eugênio Simão. O tiro de meta favorecendo a equipe do Grêmio. 2 minutos e 20. O Grêmio vai tentar agora chegar lá na frente. O goleirão Silvio está orientando ali a colocação dos jogadores dentro de campo. É a grande final do Campeonato Gaúcho 2000. Uma grande decisão. Já começou bastante movimentada. Principalmente nos bastidores. A bola rolou. E ainda estava se discutindo a escalação das duas equipes. É mole. Que coisa. Quanto mistério nesse time do Grêmio. Chegou a ser anunciado o garoto Cláudio no ataque do Grêmio. Conhecido Pitbull. Mas o argentino Amato apareceu aí na frente. O Adriano acabou indo para o banco de reservas. Cláudio surgiu hoje durante o dia como opção para o ataque também. Acabou começando o jogo. E Adriano, que já jogou a primeira partida lá em Caxias, acabou sobrando. O próprio Antônio Lopes falou em Adriano e Cláudio. Ele mesmo se confundiu. Olha só o Anderson. Cruzamento lá para a área. Vai chegar o Amato. O Paulo Turra de cabeça. Colocou a bola pelarinha de fundo. É o primeiro escanteio para a equipe do Grêmio. Já movimentando a massa na arquibancada. Escanteio para o Grêmio. Vai lá o Zinho para fazer a cobrança. Ivair está movimentando ali os jogadores do Caxias dentro da área. Vamos chegando a 3 minutos e 30. Primeiro tempo de partida aqui no Estádio Olímpico. 3 e 30. Placar de 0 a 0. Obrado escanteio. Bola fechada para a área. Subiu o goleirão Gilmar. Soqueou para fora da área. É jogador aí com o Ivair. Abertura para o Sandro Neves. Forçado demais. Roger tocou na bola. Ivair tentou conduzir. Sofreu obstrução a 2 metros do lance. Carlos Eugênio Simão. Para não restar dúvida. Marcou a falta favorecendo a equipe do Caxias. Falta que você revê aí no replay. A emoção de uma mãe ao ver a filha de 14 anos rumo às Olimpíadas de Sidney. Sábado no RBS Esporte logo depois de curtas gaúchas. Para o Caxias. Já já fugindo pela esquerda. Encarou a marcação do Marinho. Escanteio para a equipe do Caxias fazer a cobrança. Aí o torcedor da Serra. O torcedor Grenat. O torcedor do Caxias. Que veio em bom número ao Estádio Olímpico nesta noite de quarta-feira. Mais uma vez aí no replay. A chegada do Marinho colocando a bola para fora. Escanteio para Gilbaiano fazer a cobrança. O Caxias está vencendo a decisão por 3 a 0. O Grêmio vai tentar virar esta noite aqui no Estádio Olímpico com apoio do torcedor. Gilbaiano cobrou. Bola para a área. Chegou para fazer o corte o Roger. Vem ali o Márcio. Abertura para Gilbaiano. Vai pintar cruzamento para a área. Está aí o Gilbaiano. Encarou a marcação do Anderson. Bateu em cima do lateral do Grêmio. Chegou por ali. Chega com ele o Sandro Neves. Vai lá dar o combate Ronaldinho. Sandro Neves colocou na frente para o Adão. Para o Sandro Neves. Foi para cima do Alex Xavier. Por baixo o Alex Xavier espichou a perna. Colocou para fora. Lateral para a equipe do Caxias fazer a cobrança. Passamos de 5. Passamos de 5 minutos. Primeiro tempo de partida no Estádio Olímpico. 0 para o Grêmio. 0 para o Caxias. Gilbaiano. Márcio vai experimentar. Bateu. Bateu prensado. Adão tenta chegar. Sai do gol. Silvio para fazer a defesa. Amato. Tentativa lá. Com o garoto Cláudio. Ronaldinho vai experimentar de longe. Bateu rasteiro para fora. Ronaldinho fez a primeira jogada no jogo. Ali da entrada vai bater rasteiro. Está aí o garoto pedindo. Mais motivação. Mais movimentação. Mais garra aos companheiros de ataque da equipe do Grêmio. Na bola passou perto do gol do Gilmar. Direto pela linha de fundo. A primeira chegada forte. E da equipe do Antônio Lopes no jogo. Aí o goleirão Gilmar. Já colocando aí para o campo de ataque. Marinho. Aí com o Anderson. Amato. Mesmo a partida já marcou lá. O toque do Amato. Em cima. Do jogador Iwair que tentava chegar à jogada. Tem cargo de Eugênio Simon. Dizendo que a bola bateu no braço esquerdo do Amato. É o toque que favorece a equipe do Caxias. Se acompanha o replay. Olha como a bola bateu realmente no braço esquerdo. Do argentino. Camisa nova e da equipe do Grêmio. Roger. Está na briga lá com o Jajá. A bola saiu pela linha de fundo. É tiro de meta. Para o Grêmio fazer a cobrança. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Brahma. Refresca até pensamento. Claudio. É o garoto Claudio. Para cima da barcação de três jogadores do Caxias. Veja como já está fechado o time do Caxias. Abertura para o Anderson. Bate bem na bola. Com efeito. Cruzamento para a área. Paulo Turra tirou. Chegou batendo o Itaqui. Direto para fora. Pegou o rebote do Itaqui. Bateu como ela veio. Está voltando aí. O atleta de Cristo. Itaqui. Camisa oito da equipe do Grêmio. Veja como ele pegou o rebote na intermediária. Soltou a bomba direto pela linha de fundo. E o de meta aí para o grandalhão. Gilmar fazer a cobrança. Você vê a marcação ali do Marinho. Em cima do Adão. Antônio Lopes já está lá na beira do gramado. Bastante preocupado. Ele tem uma situação bastante complicada. Perdeu o primeiro jogo por 3 a 0 lá no estádio Centenário. E hoje tem que virar em cima da boa equipe do Caxias. Treinada pelo técnico Tite. Que arrumou muito bem esse time. E coisa impressionante. Como o Tite ajeitou esse time do Caxias. Na volta lá. Em cima do garoto Cláudio. É longe do gol. Mas o Ronaldinho já se candidata ali para fazer a cobrança. Está aí o argentino a mata atrás da bola. É o Ronaldinho quem vai ajeitar ali para fazer a cobrança. Está experimentado ali o camisa 10 da equipe do Grêmio. Ajeita com carinho no gramado. Aí o Carlos Simon. O Ronaldinho conversa ali com o Marinho. Vamos chegar já já a 8 minutos deste primeiro tempo de partida. Placar de 0 para o Grêmio. 0 para o Caxias. Você acompanha ao vivo. Na RBS TV. A grande final do Campeonato Gaúcho 2000. Hoje vamos conhecer o campeão. Hoje sai o campeão deste maravilhoso Campeonato Gaúcho da temporada 2000. Aí o Ronaldinho para a cobrança. Partiu para a bola. Colocou. Direto para fora. Subiu demais a cobrança do Ronaldinho. Sem perigo algum para o goleirão Gilmar. Você acompanha a imagem por trás. Dunga. Já passamos aí de 8 minutos e 30. Sua opinião sobre esta grande final até agora. O Grêmio está melhor distribuído em campo. Tem dois pontos de referimento na frente. Isso faz com que o time chegue mais rápido ao ataque. No meu modo de ver o único problema que o Grêmio pode ter é que a defesa deixa algum espaço ainda para os jogadores de meio de campo do Caxias dominarem e vir para cima do zagueiro. Olha o Caxias. Já já passou de viagem pela marcação do Alex Xavier. Está lá o já já. Chegou na marcação. O Zinho colocou a bola para fora. Esse canteio. Amarcando o tiro de meta. Aí o torcedor do Caxias ficou de pé lá na arquibancada. Bom, o lanceiro lanceiro replay. Jogada lá pela direita. O Zinho chegou. A bola saiu pela linha de fundo. Foi realmente tiro de meta. Já cobrado pelo time do Grêmio. Claudio adiantou demais a bola. O Leivair não quis saber de brincadeira. Deu um balão para frente. A bola sai lá na linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Grêmio cobrar. Claudio Duarte. Nove minutos. Vamos chegar a nove e trinta do primeiro tempo de partida. Placar de zero a zero. A iniciativa primeira é do Grêmio que tenta de todas as formas tentar colocar o Caxias no seu campo defensivo. Mas por característica, Paulo Brito, amigo, o Caxias não consegue somente se defender. De posse de bola ele parte para o ataque. A jogada aí o Silvio colocou o Marinho. A abertura para o Anderson. Informação do Glauco Pazza. O técnico Antônio Lopes grita a todo momento com o Amato. Quer que ele fique mais à frente para o Caxias não sair para o jogo. A jogação do Glauco Pazza que acompanha o Grêmio. Gerson Cruz traz as informações do Caxias. O técnico Tite também muito agitado na beira do gramado. Orienta os jogadores e volta para conversar no banco de reservas com o auxiliar técnico. A abertura do Claudio para o Anderson. E está aqui, marcação do Márcio. Jogador importante do time do Caxias que entrou bem no jogo lá. Fez o terceiro gol no estádio centenário. Está aí ele, ó. Chegou por baixo na marcação ao Anderson. Colocou a bola pela linha e com o descanteio para o Grêmio. É mais um descanteio para o Grêmio. Você vê o lance aí no replay. A chegada do Márcio. Que foi o preferido aí do técnico Tite para substituir o titular Maurício. Amato está lá na área. Anderson vai fazer a cobrança. Já passamos de 10h30. Primeiro tempo de partida. Grande final no estádio Olímpico. Lá no cima foi lá. Deu uma bronca no Jairo Santos. No Ronaldinho também. Não quer empurra e empurra. Lá dentro da área. Partiu o Anderson. Colocou na entrada da área. E o Vair chegou para fazer o corte. Lateral para a equipe do Grêmio. Aí o Antônio Lopes gesticulando bastante. Carioca Antônio Lopes certamente está passando um frio danado na noite desta quarta-feira. Temperatura baixíssima aqui no estado. Sensação térmica ainda menor no estádio Olímpico. O Zinho cruzou. O Amato vai subir. A bola passou. Direto pela linha de fundo. O Amato vai para cima do Carlos Simão. Reclamando de pênalti. Carlos Simão não quer conversa. Se irrita ali o argentino Amato. Vamos ver esse lance aí no replay. Cruzamento do Zinho. Vai lá o Paulo Turra com o Amato. A bola saiu. O Amato continua reclamando. Cláudio Duarte. Você tem alguma coisa a dizer a respeito deste lance? Cláudio. São 11 e 30. Vamos chegando neste primeiro tempo de partida. Uma disputa corpo a corpo entre dois homens de 1,80m. O empurra, empurra faz parte. Uma volta que favorece a equipe do Grêmio. Zinho. Colocou para o Ronaldinho. Encarando lá a marcação do Ivair. Vem de trás o Roger. Adiantou demais a bola o Roger. A bola sai. Lateral para a equipe do Caxias fazer a cobrança. Os juvenis do Inter que conquistaram a América embarcam para a Holanda atrás do título mundial. RBS Esporte sábado depois de curtas gaúchas. Gilbaiano. De trás aí o Caxias. Abertura pelo lado esquerdo para Sandro Neves. Vai para a marcação do Anderson. Aí Gilbaiano. Se apresenta para jogar ali o Jajá. Vai experimentar bater o fraco demais. Tranquilo o Silvio para fazer a defesa. Impresso o goleirão do Grêmio. Já manda lá para o campo de ataque. Está subindo o Jairo Santos. A bola sobra para o capitão Paulo Turra. Balão para frente. Se livrou da bola o Paulo Turra. Com aquele cabeça do Anderson Polga. Vem o garoto Márcio de trás. Colocou para o Adão. Não esperava o passe o Adão. A bola passou. Chega no Roger. Imagina a audiência da RBS TV nesta noite fria lá em Caxias do Sul. A bela cidade de Caxias. Todo mundo ligado na RBS TV torcendo pelo Caxias. Sabe o Claudio Duarte? Eu acredito que até a torcida do Juventude está torcendo pelo Caxias nessa final do Campeonato Gaúcho. Claudião. É. O torcedor de Caxias deve estar todo ele unido em função da equipe da sua cidade. O seu representante que com qualidade chegou a esta finalíssima. Está lá o Claudio. A bola sai. Lateral para a equipe do Grêmio fazer a cobrança pelo lado esquerdo. Você vê aí Jair Santos marcando o garoto Claudio. Camisa 7 do time do Antônio Lopes. Zinho. Vem de trás aí o Zinho. Encontrou por ali o Itaqui. Pode experimentar. Abertura para o Anderson. Vai pintar cruzamento. Ele bate com efeito. Colocou. Na entrada da área chegou o Márcio para fazer o corte. Olha o Marinho. Pegando aí o xerifão. Abertura para o Anderson. Foi para cima da marcação. Colocou no Marinho. O tabelou sem querer. Itaqui pode bater. Ajeitou para o Ronaldinho. O toque rápido. O Amato tenta se livrar. Bateu o Gilmar. Agora sim o Amato jogou de centroavante. Ajeitou para a perna esquerda. Você acompanha na imagem por trás. O toque do Ronaldinho. Se atrapalhou mas conseguiu. Bateu. O Amato ficou de frente para o gol. O Gilmar fez uma bela defesa. A primeira dele na partida. Esse corteio para o Grêmio. Bola para a área. Subiu o Gilmar. Subiu a defesa para afastar. Gilmar ia no do balão. Adão. Aí o Grandalhão. Atacante da equipe do Caxias. Voltou para ajudar na marcação. Já foi atropelado ali pelo Anderson. A falta que favorece a equipe do Caxias. Se estranharam ali o Adão e o Anderson. Está lá o Paulo Turra dizendo que houve o cotovelaço do Anderson. Cartão amarelo para o Paulo Turra. E o Anderson vai levar também. Eu não vou falar mais desse Anderson. Levar cartão amarelo. Arrumar confusão. Não vou falar mais. Isso já faz parte. É tão normal. Olha aí. Como ele sempre tenta atingir o companheiro de trabalho. Você viu, né? Quando no começo do lance ele tentou. Já levou o braço para tentar atingir o companheiro de profissão. Isso é sempre. Todos os jogos. Eu narrei vários jogos do Grêmio que esse Anderson participou. E não teve nenhum que ele não tenha criado confusão. É impressionante. Vamos chegar a 14 minutos e 40. Primeiro tempo de partida. E com o Adão é uma briga antiga. Lá em Caxias já teve alguma discussão. E olha, os jogadores do banco se manifestando muito aqui no Grêmio. Principalmente o Durley. Uma falta que favorece a equipe do Caxias. Placar de 0 a 0. Estádio Olímpico em Porto Alegre. Não tem mistério o futebol. Esse Anderson é um belíssimo jogador de futebol. Bate bem na bola. Sempre com efeito. Bom jogador de bola. Jogou no Santos. Jogou no Corinthians. Jogou no São Paulo. E sempre acabou sendo mandado embora. Porque será, hein? Bom jogador fica em algum time. Gil Baiano cobrou. Bola para a entrada da área. Chegou o Roger para fazer o corte. Vem de trás o Caxias de novo. A bola passa pelo Sandro Neves. Emerson brigando ali com o Ronaldinho. Adiantou demais a bola o Ronaldinho. Chegou na vontade de namorar o garoto. A bola saiu. O lateral para a equipe do Grêmio. O próprio Ronaldinho cobrou. Colocou no mato. Vem ele aí, ó. Tenta prender a bola. Acabou perdendo. Sofreu a falta o garoto Ronaldinho. Tiraram a chuteira do Ronaldinho. Veja só a vontade do garoto. Nação, que vontade. Ele que foi liberado pela seleção brasileira para disputar essa partida. Volta amanhã ao time do técnico Vanderlei Luxemburgo. Tentava a jogada lá na frente o Cláudio. Itaqui responde. Emerson não quis saber de brincadeira. Dá um toque de cabeça. Vem aí o Gil Baiano. Encarando a marcação do Anderson Polga. Aí o gramado, o Gil Baiano. O juiz da partida marcou a falta. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Em Bratel. 100% só em Bratel. Cláudio Duarte. Estamos passando aí de 16 desse primeiro tempo de partida. O Grêmio surpreendeu. Jogando com a rigor um volante que é o Anderson. Nas demais posições até marcam. Itaqui marca. O Zinho marca. Mas não são volantes, né, Cláudio? É um time hoje em dia no ano 2000 jogar com apenas um volante. E está aqui. Ronaldinho. Amato. Cláudio. Zinho. Tudo jogador de chegada na frente. Arriscou bastante o Antônio Lopes, hein, Cláudio? Logo depois desse lance. Falou, Cláudio? Uma volta lá em cima do jogador da equipe do Caxias. Agora, Cláudio. A necessidade faz com que o técnico Antônio Lopes tome algumas iniciativas que não são normais. Mas o Caxias já conseguiu controlar bem esse começo impetuoso do Grêmio. Um Grêmio agressivo. Mas o Caxias, pela sua qualidade, agora já controla o jogo e já está equilibrado. O Caxias tem potencial para organizar também as suas jogadas ofensivas. Uma volta para a equipe do Caxias fazer a cobrança. Aí, o Ivaíro bate bem na bola dali, hein? Já está lá o volante, camisa 5, fez um gol também. O segundo gol do Caxias lá nos 3x0 do Estádio Centenário foi dele. A bola bateu num monte de gente no caminho, mas foi ele quem bateu. Aí, Ivaíro, ó. Capitão do Caxias ajeitou a bola para fazer a cobrança. Quatro homens na barreira do Grêmio. Você vê na imagem por trás, Carlos Eugênio Simão organizando a formação da barreira do Grêmio. Ivaíro bate grosso na bola. Bate muito forte na bola, Ivaíro, camisa 5. Gil Baiano passou por ali, tomou muita distância. O jogador Ivaíro partiu para a bola. Eu enchi a bola dele, hein? Falei tudo isso e desta vez ele me decepcionou. Pegou na orelha da bola. Bateu longe do gol do Silvio. Está aí uma imagem para você conferir. A imagem por trás, no show de imagens da RBS TV, para você não perder nenhum lance nesta quarta-feira de decisão do Campeonato Gaúcho. Amato deslocou ali de cabeça. A bola sobrou para o Paulo Turra. Mandou para frente, chega ali o Marinho. Ajeita com todo carinho para o Alex Xavier. E aí a bola saiu quadrada. Chegou no Ivaíro. Tomei daí o volante. Abertura lá para o jogador Jajá. Tentou arrancar pelo lado direito. Sofreu obstrução do Roger. Carlos Eugênio Simão marcou. Gil Baiano vai ser atendido na beira do gramado. Gil Baiano vai ser atendido ali fora do campo pelo doutor Aloír de Oliveira, da equipe do Caxias. Obrada falta lá para o Caxias. Chegou na entrada da área para fazer o corte. Alex Xavier. Anderson. Lançamento longo lá para o Cláudio. Aí o garoto Cláudio. Foi para cima da marcação do Paulo Turra. Meteu na frente. Pintou o cruzamento. Passou pelo Gilmato. Passou também pelo Amato. E o Ronaldinho pela direita. Partiu para cima. Está aí o Ronaldinho. Já invadiu a área. Ajeitou. E está aqui. Pode bater. Soltou a mão. Bola até em cima. E do jogador Ronaldinho que estava de costas. Aí o Caxias o contra-ataque. Adão. Aí atrás dele o Marinho. Alex Xavier. Com que vontade joga esse garoto. Impressionante. Chega sempre para resolver o lance. Belo jogador. Está recebendo mais oportunidades agora. E vem mostrando que tem talento. Já fala o Cláudio Duarte. Aí o Amato. Para cima do Paulo Turra. Faz boa partida até agora. O Amato. Está aí. Ele prende bem a bola. Ajeitou para trás. Também está bem no peito aí o Márcio. Toca de cabeça aí do Anderson Polga. O outro Anderson tentou chegar. A bola saiu lateral para a equipe do Caxias. Está aí a imagem aérea para você. Imagem bonita do helicóptero. Da RBSDV sobrevoendo. Estádio Olímpico em Porto Alegre. Trazendo imagem aérea para você. Neste show de imagens e transmissão. Da última rodada deste belo Campeonato Gaúcho da temporada 2000. Claudião. O Alex Xavier é uma fortaleza física. E está tendo a oportunidade de se firmar na equipe titular do Grêmio. Menino confiável. Roger agora fazia uma belíssima jogada lá pelo meio. Conduzia bem a bola. Foi derrubada pelo jogador da equipe do Caxias. É outro jogador, Roger. E já está há muitos anos aqui no Olímpico. Vinha sendo criticado esta temporada aí por não chegar muito fácil na frente. Mas é um jogador de muita saúde, muita vitalidade, muito amor. A camiseta do Grêmio. E agora avançava lá pelo meio com o meio campista. Com a bola dominada disposto a chegar lá na frente e resolver. Uma lateral para o Grêmio. Aí o Zinho. Amato. Aí o Amato. Está a fim de jogo o argentino, hein? Abertura para o Anderson. Vai passar o Itaqui. Prende a bola, Anderson. Bateu! Direto pela linha de fundo. A emoção de uma mãe ao ver a filha de 14 anos rumo às Olimpíadas de Sidney. Sábado do RBS Esporte, logo depois de Curtas Gaúchos. Estamos chegando a 20h30 do primeiro tempo de partida. Capitão do Tetra, Dunga. Nosso convidado especial nesta final do Campeonato Gaúcho. Por enquanto, 0x0, Dunga. 0x0, mas um bom jogo, né? O Grêmio está tendo o maior poder ofensivo. Colocou dois homens na frente, tem um ponto de ferimento. Tem mais jogadas pelas laterais, coisa que não teve em Caxias. E o Caxias também faz uma boa partida. Não está tendo aquela supremacia que teve em Caxias. Não está tendo muita chance de jogo. Mas é um jogo e as duas partes estão tentando jogar, chegando ao gol. Ronaldinho. Encarando lá o Ivair. Prende a bola em Ronaldinho. Abertura aí pelo lado direito para o Anderson. Domina ele. Adiantou demais. A bola chega no Adão. Voltou ali para ajudar a marcação, Adão. Sandro Neves. Acabou desarmado pelo Marinho. Xerifão Marinho. Chegou na boa. Colocou para o Itaqui. Partiu Itaqui. Velocidade. Abertura para o Amato. Olha só o Amato. Colocou na frente. Chegou para o Turra. Deu toque por baixo. Pelarinha de fundo. Escanteio para a equipe do Grêmio. O Amato está a fim do jogo, hein? Melhor atuação que eu vi do Amato até agora com esta camisa do Grêmio. Pegando a bola. Cheio de moral. Partindo para cima da marcação. Está aí o Itaqui. Cruzamento com efeito. Gilmar subiu para fazer a defesa. Subiu com ele lá o Amato. Sofreu a falta do goleirão da equipe do Caxias. Carlos Eugênio Simo marcou. Mais uma vez aí para você conferir. Como o Amato subiu com o Gilmar. Os dois bateram no ar. Fica sentindo aí o goleirão da equipe do Caxias. 22. 22 do primeiro tempo. Cláudio Duarte sempre se fala em futebol. Se uma equipe que joga fora suportar uma pressão de 15 minutos iniciais, a tendência é que as coisas se acomodem. Daí em diante. É isso, Claudião? Essa é uma das possibilidades. A segunda é quando essa equipe tem qualidade para não somente se defender. E sim quando tiver a posse da bola, se organizar ofensivamente e conseguir gerar preocupação para a equipe dona da casa. E o Caxias está tendo essa preocupação, Dunga? O Caxias está preocupado com o Grêmio, mas também não deixa de jogar, está saindo o ataque. Quanto ao Amato, ele tem companheiro hoje para jogar. A equipe do Grêmio está melhor em campo, taticamente. Está chegando as bolas como ele gosta, né? Da linha de fundo, cruzamento, né? E tem um companheiro para jogar, isso é importante, e o Ronaldinho para acionar esses dois jogadores. Olha só a imagem aérea mais uma vez para você conferir. Daqui a pouco o show do intervalo com muitas atrações para você. Um bate-bola com o Zinho do Grêmio e o Ivair do Caxias. Os melhores momentos, os lances polêmicos do primeiro tempo de partida. Como estará a seleção do Galchão 2000, hein? Escolhida aí pelos jornalistas de todo o estado do Rio Grande do Sul. São algumas das atrações do show do intervalo daqui a pouco para você conferir. Anderson, abertura aí para o Amato. Partiu ali para cima da marcação, se livrou de dois jogadores do Caxias. Eu estou dizendo, ele está a fim de jogo. Colocou na entrada da área, chegou bem para fazer o corte e o Ivair. Vem o Grêmio de novo, Zinho. Vai ajeitar, perna esquerda para o Cláudio. Colocou na frente, bateu, bateu direto para fora. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Investimentos Itaú, rendem 100% tranquilidade para você. Brito, o Cláudio que finalizou agora, o jogador mais novo do Grêmio em campo, tem apenas 18 anos. E pelo seu porte, apenas 1,71m, por ser um pouco entroncadinho, digamos assim, recebe o simpático apelido de Pitbull. É verdade. Aí a curiosidade trazida pelo Glauco Pazza com relação ao garoto Cláudio. Está bem no jogo o Cláudio também, hein? Ronaldinho vai fazendo o fio ali na intermediária, caiu no gravato, sofreu a falta. Sofreu a falta, os jogadores do Caxias cercam o Carlos Simon, uma falta importante para a equipe do Grêmio, que tem Ronaldinho para cobrar. Veja o lance aí no replay, ó. Se fechou o time do Caxias ali na intermediária, Ronaldinho caiu e a falta foi marcada. Aí a imagem por trás. A imagem que o goleiro Gilmar está tendo lá para a orientação da formação da barreira da equipe do Caxias. O tempo vai passando, vamos chegar em seguida a 25. O do primeiro tempo de partida, pintou o cartão amarelo lá para o jogador do Caxias. Aí o Ronaldinho ajeitando com muito carinho a bola para fazer a cobrança. O Grêmio tem que fazer três gols e ganhar o jogo por três gols de diferença. Não adianta fazer três gols e levá-lo a algum, porque só ganhando por três gols de diferença, o Grêmio será campeão gaúcho da temporada 2000. Esse o placar que fez o Caxias lá no estádio centenário. A vantagem do Grêmio, dois resultados iguais, não absolutamente iguais. Aí o jogador Ronaldinho partiu para a bola, colocou o Gilmar, soltou, chegou para conferir, colocou pela linha de fundo. A bronca ali com os zagueiros que não chegaram para lhe dar cobertura. A abertura na cobrança do Ronaldinho, você vê mais uma vez, ele teve que soltar. Nenhum zagueiro estava ali para pegar o rebote, quem estava era o Cláudio do Grêmio. Aí o Anderson, colocou a bola para a área, chegou o Paulo Turra, tirou de cabeça. Não consegue alcançar o jogador Gilbaiano. E o Grêmio de novo, Anderson Polga, a marcação do Adão. A bola chega lá no Marinho, atuando como ponteiro esquerdo nesse lance. Aí o Marinho, tenta se livrar da marcação de três jogadores do Caxias. Prende bem a bola, o xerifão. A abertura para o Ronaldinho, vai pintar cruzamento. Colocou, a mato vai subir com ele e a Emerson para fazer o corte. Márcio, aí para o Gilbaiano. Muita gente falava que dois resultados iguais davam o título para a equipe do Grêmio. Dois resultados iguais, sabe o que seria? 3x0 para o Caxias lá no centenário, 3x0 para o Caxias aqui. Esses seriam os dois resultados iguais. Mas não é bem assim, né, Claudião? Dois resultados pelo mesmo placar, diríamos assim. É ou não é, Claudio Duarte? É, o item primeiro para a disputa é pontos. Após a disputa por pontos, a venda empate, vamos para o saldo de gols. Então, dois resultados iguais na diferença de gols. É verdade, porque dois resultados iguais. Resultados iguais seriam 3x0 para o Caxias lá, 3x0 para o Caxias aqui. Esses seriam dois resultados iguais. A imagem aérea, mais uma vez, no show de imagens da RBS TV para você. Várias câmeras trazendo todos os ângulos, todos os detalhes da grande decisão deste Campeonato Gaúcho da temporada 2000. Campeonato Gaúcho que a RBS TV acompanhou de ponta a ponta. Que a TV Com também acompanhou de ponta a ponta, trazendo os grandes jogos para você. Sempre com muita informação, com muita imagem, com todos os detalhes. Destacando aquele que foi, sem dúvida, o melhor campeonato regional de todos os tempos que nós acompanhamos. Adriano começa o aquecimento, porque o Amato na disputa sentiu uma pancada na cabeça. Já está lá o Amato. Adriano continua no aquecimento. O Amato já está caminhando lá dentro do gramado. Pode estar meio tonta ainda o argentino, mas vem fazendo a sua melhor atuação, acredito, com a camisa do Grêmio. Pelo menos neste Campeonato Gaúcho, sem dúvida. Zinho. Aí, Zinho. Ronaldinho tenta se desmarcar. A abertura para o Anderson. Chegou, deu toque rápido. Márcio apareceu ali no atalho e fez o corte. Chegou por ali Sandro Neves. Anderson Polga. Aí o Márcio. Alguns torcedores do Grêmio já perdem a paciência. Qualquer erro de passe já começa a vaiar a anarquibancada do Estádio Olímpico. E o torcedor perder a paciência é muito ruim para o Grêmio, hein, Claudião? Nos últimos dez minutos, a iniciativa total é do Grêmio. E o Caxias já não consegue mais uma jogada ofensiva que possa preocupar a defensiva. Da equipe da Caxias. Uma volta para o Grêmio cobrar. Aí o técnico Antônio Lopes, mais uma vez na beira do gramado. Vai lá o Ronaldinho para fazer a cobrança. O Anderson pediu para cobrar. O Ronaldinho esquece dele. Agora sim se afastou o Ronaldinho. Foi lá para a área. O Anderson espera o Ronaldinho chegar. E vai fazer a cobrança. Você vê a movimentação lá dentro da área. Partiu para a cobrança. Chegou para fazer o corte. O Márcio pegou. O rebote está aqui. Pode bater. Bateu. Bateu para fora. E direto para fora. Pegou. O jogador Itaqui ali na intermediária. Como ela veio, ele bateu. Veja o lance por trás aí. A defesa do Caxias tirou. Itaqui completamente à vontade. Ajeitou. E aí bateu. Mas bateu desviado. A direita. Sem perigo algum para o goleiro Gilmar. Da equipe do Caxias. O Caxias começa a recuar. Com muitos jogadores na frente da área. Mas não consegue mais marcar os jogadores do Grêmio. Acredito que se o Grêmio conseguir abrir um pouquinho mais o Anderson pela lateral direita. Que se fica muito fechada. Principalmente quando o Grêmio tem a bola. O Grêmio vai ter muita chance de gol. Tilt. Abertura aí para Jair do Santos. Vai chegando lá pelo lado direito. Pela primeira vez apoiando lá o Jair do Santos. Jogador que chega fácil na frente. Mas hoje não está se arriscando não. Está primeiro preocupado na marcação. Roger. Aí para o Zinho. Chega ali o jogador. Camisa 7. Titi. Porrão da bola para fora. Lateral para a equipe do Grêmio. Fazer a cobrança. Vamos chegando aí a 29 minutos e 30. 29 minutos e 30. Primeiro tempo de partida da grande final no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Placar de 0 para o Grêmio. 0 para a equipe do Caxias. Que continua com a vantagem de 3 gols. O time do Caxias que goleou. Fez 3 a 0 no primeiro jogo disputado lá no Estádio Centenário. Ronaldinho. Subiu ali o Ronaldinho. O Cláudio chega com toda a vontade. Disputando ali com o Márcio. A bola sai. Lateral para a equipe do Caxias fazer a cobrança. Carlos Simon estava ali a um metro do lance. Marcou a lateral para a equipe do Caxias. Os juvenis do Inter que conquistaram a América embarcam para a Holanda atrás do título mundial. RBS Esporte sábado depois de curtas gaúchos. Tem uma informação importante, hein? O campeonato gaúcho já não está mais sob subjúdice. Hoje o presidente lá do TJD acabou arquivando o processo no qual o Internacional pedia a anulação do jogo do Grêmio contra a equipe do Caxias. O último no octogonal final deste campeonato gaúcho. Quando a equipe do Grêmio ganhou por 1 a 0 aquele gol do Itaqui lá no Estádio Centenário. Chegou batendo o Gilbaiano direto para fora. Portanto, foi arquivado aquele processo. Não tem mais nada na justiça. Quem ganhar o título hoje vai levar a taça oficial. Será realmente campeão gaúcho. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Suquita. Quem bebe suquita não engole qualquer coisa. Márcio. Colocou lá na frente. Tenta se desmarcar o Jajá. Chega com ele ali, o jogador Itaqui. Prende bem a bola. Mais atrás aí para o Roger. Todos os jogadores estão marcados, hein? Ficou sem opção de jogar do Roger. E girou, tentou lá na frente para o Cláudio. Paulo Turra não quis saber de brincadeira. Colocou lá nas Gerais. Lá na torcida do Grêmio. Aí o torcedor onde foi a bola. Aí o Grêmio. Cláudio. O garoto tentou a abertura aí para o Anderson. A bola foi tocada ali pelo Márcio. Vem de trás a equipe do Grêmio com o Itaqui. Ainda ele. Partiu para cima da marcação. Zinho. Para o Ronaldinho. Ainda o Ronaldinho. Veja quantos jogadores do Caxias cercaram o Ronaldinho em questão de segundos. Anderson se livrou da marcação. Partiu para o cruzamento. Colocou para a área. Paulo Turra. Caindo. Chegou para fazer o corte. Tentou puxar o contra-ataque com o jogador do Caxias. Mas já tem Grêmio no ataque de novo com o Marinho. Lá vai o Xerifão. Passou pelo primeiro. Tentou passar pelo segundo. Acabou caindo. Foi desarmado pelo Ivaí. Gilbaiano. Olha o Alex Xavier. Olha a determinação que chegou na jogada para resolver de novo. Está aí ele. Caiu no gramado. Foi empurrado pelo Márcio. Juiz da partida. Carlos Simon estava ali pertinho e marcou a volta em cima do Alex Xavier. Que faz outra bela partida. Camisa 4 da equipe do Grêmio. Vai assumindo a condição de parceiro. Olha só. Um chute forte ali no meio do gol. Gilmar chegou para fazer a defesa. Eu dizia que o Alex Xavier vai assumindo aí a condição de titular ao lado do Marinho nesta zaga do Grêmio. posição que pertencia a Nenê do Corinthians. Jogador emprestado pelo Corinthians ao Grêmio. O Corinthians inclusive estava cogitando a possibilidade de Nenê voltar mais cedo para São Paulo para ser titular do time paulista. Trabalhando aí está aqui. Alex Xavier tem 23 anos e o Nenê agora está no banco de reservas. Cláudio. A informação do Glauco Pazza trazendo todos os detalhes da equipe do Grêmio. Gerson Cruz traz as informações do Caxias. Tite lá na frente para o Jajá. Roger na marcação. Está aí a vantagem do Roger. Prende bem a bola. Faz outra boa a partir do Roger. Zinho para o Ronaldinho. Troca passes do time do Grêmio. Placar de 0 a 0. O tempo vai passando. 33. Primeiro tempo de partida. O Grêmio precisa desmanchar a vantagem do Caxias. O Caxias por sua vez vai administrando o placar que lhe é favorável para a conquista inédita da equipe do Caxias de campeão gaúcho. Juventude já foi campeão em 98. A equipe do Caxias está tentando esse título pela primeira vez. Imagina a expectativa de toda a cidade de Caxias nesta noite de quarta-feira. Acompanhando na RBS TV esta grande final do campeonato gaúcho. Aí o Adão. Caiu no gramado lá o Adão. O juiz da partida, Carlos Simon, marcou a falta. Falta cometida em cima do atacante. Camisa 9 da equipe do Caxias. Cometida pelo Alex Xavier. Sandro Neves. Aí ele, ó. Prendeu a bola ali. Caiu no gramado. Cometeu a falta o Anderson. Recebeu aí o torcedor do Grêmio. Está aí na arquibancada. Apreensivo. Apreensivo o torcedor do Grêmio. Não vê a bola. Não vê a hora de a bola entrar naquele gol do Gilmar. Para pelo menos ter uma esperança no jogo. Por enquanto, placar de 0 a 0. Já, já. Está passando lá o Jairo Santos. Chegou na frente o Jairo Santos. Se livrou da marcação, mas adiantou demais. A bola sai pela linha de fundo. É tiro de meta. Para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Está aí o torcedor do Caxias. Você viu na imagem aqui na arquibancada do Estádio Olímpico. Torcedor do Caxias que ocupou todo o espaço que lhe foi reservado. Na noite desta quarta-feira, aqui no Estádio do Grêmio. Sandro Neves. Aí para o Márcio. Abertura para o Adão. Está aí o Adão. Se livrou do Alex Xavier. Colocou no Márcio. Girou. Bateu. A bola chegou na defesa do Grêmio. Pegou o rebote aí. O Tite vem de trás. Colocou para o Gilbaiano. Está passando o Jairo Santos. Bateu em cima do Marinho. Adão chegou. Já subiu a bandeira. Já não valia mais nada. Empreendimento marcado. Subiu a bandeira lá do André Veras. Você viu o Adão aí reclamando da marcação do jogador da equipe do Grêmio. Já passamos de 35 o primeiro tempo de partida. Márcio. Brito, informação sobre a torcida do Caxias. É que mais de 60 ônibus saíram de Caxias do Sul para o Estádio Olímpico. Olha só. Já não vale mais nada. O Cláudio colocou a bola para o gol. Já estava paralisado o lance. José Carlos Oliveira está aí. Você vê no detalhe. Não quer conversa. Ronaldinho se aproximou. Você viu o jogador Cláudio. Camisa 7. Antônio Lopes foi lá afastar o Ronaldinho. Já chegou para reclamar lá do José Carlos Oliveira. Também pertence ao quadro da FIFA. Carlos Simon foi lá. Deu o cartão amarelo para o Ronaldinho. Aí no detalhe o cracão do Grêmio. Camisa 10. É a bronca com o Ronaldinho. É que todo mundo falou para ele. Deixa para o Zinho. Deixa para o Zinho. Porque afinal o Zinho é o capitão do time. Foi lá e levou o cartão. Não tinha nada que ir lá reclamar. Jair o Santos. Tentativa lá com o Jajá. Acompanhou lá o Roger. A bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Silvio fazer a cobrança. Daqui a pouco o show do intervalo. Trazendo todas as informações. Do primeiro tempo de partida. A seleção do campeonato gaúcho. Eleita pelos jornalistas de todo o estado do Rio Grande do Sul. Anderson. Carando lá a marcação do Emerson. A bola sai pela linha de fundo. O juiz da partida marcou o escanteio. José Carlos Oliveira estava ali próximo ao lance. Marcou o escanteio para a equipe do Grêmio. Anderson ajeita com muito carinho para fazer a cobrança. 36 e 30. 36 e 30. Aplacar de 0 a 0. Partiu para a bola Anderson. Bateu com efeito. Ivair fez o corte. Zinho pega o rebote ali na intermediária. Para cima ali do Gil Baiano. Anderson Polga. Está cerrado. O Gil Baiano foi para cima. Alex Xavier já chegou na cobertura. Tirou a bola do jogador do Caxias. Colocou para o Itaqui. Ganhou espaço Itaqui. Olha a vontade do Ivair. O Gil Baiano. Alex Xavier de novo. Por baixo. Dois carrinhos. Acabou cometendo a falta no segundo lance. Vai levar o cartão amarelo. Cartão amarelo para o Alex Xavier. Sai irritado. Aí o camisa 4 da equipe do Grêmio. Chegou com muita vontade de novo. Nos dois lances. Este foi o primeiro. E aí depois o segundo em cima do Márcio. E aí acabou levando o cartão amarelo. A falta marcada pelo Carlos Eugênio Simon. O Zinho conversa aí com o Carlos Simon. E o cartão da equipe do Grêmio. Experiente. O Zinho. Camisa 11. Pois é. Mas o Zinho mostrou o cartão também para o Zinho. Que reclamou muito. Márcio. Vai de trás aí Sandro Neves. Para cima da marcação do Anderson. Ainda Sandro Neves. Prende bem a bola pelo lado esquerdo. Vantagem aí do Sandro Neves. Vai pintar cruzamento. O Anderson chegou. Tomou a frente na jogada. Ficou difícil para o Sandro Neves. Vai de trás aí o Grêmio. Zinho. Olha só o Zinho. Prendeu a bola ali. Obstrução. O do jogador Ivair. E a falta marcada. Vai chegar em seguida a 38 minutos do primeiro tempo. Placar de zero para o Grêmio. Zero para o Caxias. Ronaldinho. Amato. Domina a bola no peito aí o argentino. Bateu ali onde estava o Emerson. Anderson. Paca de cabeça do Márcio. Onde traz o Anderson Polga. Adão vai lá dar o combate. Zinho. Mais atrás para o Itaqui. Tem o Ronaldinho que saiu lá da área para buscar o jogo. Abertura para o Amato. Aí doí pelo lado direito o Amato. Emerson acompanhou. Colocou a bola para fora. Lateral para o Grêmio. Está aí o Antônio Lopes. Não para de gritar com os jogadores do Grêmio. Anderson para o Ronaldinho. Tentou o domínio. Já foi desarmado pelo Titi. Dunga. O Grêmio. A defesa. Quando a bola vem o ataque não sobe junto. Os laterais. Principalmente o lateral direito. Quando a bola vem para o Amato. Tem que dar um apoio por trás para ter a chance. Olha o Amato. Cruzamento para a área. A bola sobrou. Claudio pode marcar. Bateu. Bateu em cima da zaga. E de novo o Grêmio. Anderson Polga. Experimentou. Bateu na cabeça do Paulo Turra. Volta o Grêmio aí com o Anderson. Agora a pressão do Grêmio. E está aqui. Abertura. Zinho. Vai ajeitar para a perna esquerda. Para o Claudio. Está bem no jogo o garoto. Para cima da marcação do Paulo Turra. Faz a proteção. O capitão do time do Caxias. Tentou sair jogando. Claudio por trás. Acabou cometendo a falta. Esse garoto é bom de bola, hein, Claudio? É um garoto de muito potencial. Jovem ainda. Em torno de 18 anos apenas. Sem muita experiência. Mas atrevido. Corajoso. E de qualidade. Veio o capitão Paulo Turra. Junto com o Ivair. Dois jogadores importantes. Experientes da equipe do Caxias. Assim como o goleiro Gilmar. Que acabou ganhando um tempo. Mas ganhando também um cartão amarelo. Vamos chegar em seguida. 40 minutos deste primeiro tempo de partida. É a grande final do Campeonato Gaúcho. Temporada 2000. Um dos melhores campeonatos. Se não o melhor de todos os tempos. Aqui no Rio Grande do Sul. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Topper. Para você jogar o futebol dos seus sonhos. Gilbaiano. Aí para o Sandro Neves. Márcio. Marinho vai dar o combate ali. Márcio prendeu a bola. Caiu no gramado. Não houve nada. Aí o xerifão bateu prensado com o Márcio. Lateral para a equipe do Grêmio. Tem pressa aí o Anderson para a reposição de bola. Zinho. Chegou na frente dele. Do toque ali o Sandro Neves. A bola volta no Itaqui. A abertura aí para o Anderson. Intercipação do Emerson. Entregou com categoria para o jogador Adão. Mas é grandalhão o Adão. O Anderson chegou por trás. O Adão deixou o corpo. E o Anderson acabou cometendo a falta. E aí fica reclamando. Lateral direito da equipe do Grêmio. Mais uma vez eu lanço e você acompanha no replay. Fechou com aquele armário de portas abertas que é o Adão. É muito grande esse Adão. A abertura lá pela direita com Jairo Santos. Colocou a bola na frente. Chegou por ali Alex Xavier. Tranquilo para dominar a situação. Daqui a pouco no show do intervalo. Muitas atrações para você. Um bate-bola com o Zinho do Grêmio e o Ivair da equipe do Caxias. Os melhores momentos e os lances polêmicos do primeiro tempo de partida. E como está a seleção do Gauchão 2000. Seleção escolhida pelos jornalistas de todo o estado do Rio Grande do Sul que acompanharam este campeonato. Você, Cláudio, é claro, vai ouvir também e ver o nosso bate-papo aí com o Dunga, capitão do Tetra. Nosso convidado especial e com o Cláudio Duarte, comentarista da RBS TV neste campeonato Gaúcho 2000. Alex Xavier. Cláudio. Cláudio. Vacilou o Roger. Já já passou de viagem. Soltou a bomba. Sílvio. Brilhante. Sensacional. O Sílvio fez a defesa. Você acompanha no replay. Bateu no canto. O torcedor do Caxias se movimenta na arquibancada fria desta noite de quarta-feira. Quase, quase que o Caxias abre o placar. Cobrado escanteio. E o Baiano meteu para a área. Subiu já já para fora. Duas situações de gol para a equipe do Caxias. Está aí o torcedor. E o técnico Tite já vai ali à beira do gramado. Quase, quase o Caxias abriu o marcador. Você acompanha o escanteio. Quase, quase que esta bola entrou no canto. Cláudio Duarte. Duas situações vivas de gol da equipe do Caxias. Primeiro contra-ataque forte do Caxias nesse primeiro tempo. Já já com velocidade venceu o Roger. Olha o Zinho. Tabela ali com o Amato. Zinho caiu. Deu a sequência na jogada do Carlos Simon. Anderson vai pintar cruzamento. Colocou com efeito. Chegou para fazer o corte. O jogador Tite que estava lá na área. A bola voltou para o Anderson. Aí para o Itaqui. Chega lá o Adão mais uma vez para dar o combate. A bola chega no Anderson. Olha só. O Zinho está livre ali. Vai ajeitar para a perna esquerda. Capitão colocou para o Ronaldinho. Faz o giro garoto. Foi para cima da marcação. Já entrou na área. Pode bater. Ainda o Ronaldinho. O Zinho ajeitou para o Amato. A defesa do Caxias tirou. Foi levando. Foi levando o Ronaldinho daquele jeitinho que ele gosta. Mas agora vem o contra-ataque do Caxias com Gil Baiano. Abertura lá. Para o jogador Jajá. Gil Baiano de novo. Vai jogar ali pelo meio. Atrás dele. Três jogadores do Grêmio. Lá na entrada da área. Tentou a jogada do Jajá. Foi desarmado. Ficou pedido a falta. Não houve nada. Zinho. O jogo começa a ficar ainda mais movimentado. Para a cara de 0 a 0 por enquanto. Mas o jogo tem emoção. Amato. Tentou passar ali por cima do jogador da equipe do Caxias. A falta foi marcada. Já estamos nos minutos finais deste primeiro tempo de partida no Estádio Olímpico. Aí o argentino Amato. A jogada em cima do Emerson. A falta já foi cobrada. E de trás aí Anderson Polga. Está lá o Claudio. Para cima do Jairos Santos. Por baixo do Autoque o jogador do Caxias. Anderson Polga de novo. Se apresenta lá para jogar o capitão do time. E o Zinho. Aí o Zinho. Para o Ronaldinho. Tentativa rápida com o Claudio. Chegou para fazer o corte. O Emerson. E o Grêmio de novo. E está aqui. Anderson pede bola pela direita. Vai dar o combate ali. E o Sandro Neves. Marinho. 44 minutos. Já passamos de 44 o primeiro tempo. Amato. Tentou se livrar da marcação. Mais uma obstrução do jogador Emerson. Ele força a obstrução ali. O Amato. Coloca a bola na frente. E vai para cima do jogador adversário. E o juiz dá obstrução. Claudio. Abertura lá para o Zinho. Na entrada da Alhozinho. Ainda ele. Perna direita. Cruzamento. Vai subir o Amato. A bola passou por ele. Sandro Neves. Chegou na briga. Ainda Amato. Foi na vontade. Bateu. Gilmar. Gilmar tirou com a perna o chute do argentino Amato. Ele foi na vontade. Justiça seja feita. Faz uma belíssima partida o Amato. No peito e na raça. E com qualidade também. Se livrou da marcação. Insistiu no lance. Bateu. Quase. Quase. Fez o gol do Grêmio. Quando chegamos. Já já. Em 45 minutos. Desse primeiro tempo de partida. Aí para você conferir. Agora sim. 45. Olha a jogada lá na área do Caxias. Bola bateu na coxa do Sandro Neves. Amato insistiu no lance. Tirou do Sandro Neves. Foi para cima da marcação. Bateu e o Gilmar tirou com o joelho. Quase. 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 O gol do Amato. Dois minutos já cresce. Vamos a 47. Vamos a 47 deste primeiro tempo de partida. Tite. Aí para o Gil Baiano. Lantagem para o Tite. Roger dá o toque por baixo. Tite. Prendeu a bola ali. Chegou o Roger. Cometeu a falta. Aslinho vai lá reclamar da arbitragem. 45 e 35. Primeiro tempo. Placar de 0 a 0. É a grande final do Campeonato Gaúcho 2000. Todo o estado do Rio Grande do Sul. Nesta noite fria de quarta-feira. Acompanhando. De olho grudado na televisão. Esta grande final do Campeonato Gaúcho. O Caxias vai levando a vantagem. O Caxias com esse placar. Vai sendo o campeão gaúcho pela primeira vez. Está lá o Jair Santos para a cobrança. Partiu. É o Gil Baiano. Colocou na entrada da área. Roger chegou para fazer o corte. A bola sai. Lateral para a equipe do Caxias. E obviamente não tem pressa para cobrar. Aí o torcedor de Caxias. Do Caxias que veio até o Estádio Olímpico para acompanhar esta grande final. Gil Baiano. Passa errado agora. É puxar o contra-ataque lá o garoto Cláudio. Vai fugindo bem pela esquerda o Cláudio. Vai na velocidade. Para cima do Paulo Turra. Ainda ele. Parou a jogada. Abertura para o Ronaldinho. Deixou passar para o Anderson. Colocou na frente. Pro Amato. Chamou a tabela. Anderson invadiu a área. Cruzamento. A bola passou. Vai chegar no Zinho. Bateu. Bateu para fora. Bateu para fora. Agora o Zinho. Como ela chegou. Ele bateu com a perna esquerda. Finalzinho do primeiro tempo de partida. Aí o cruzamento do Anderson. Eu digo. É bom lateral direito esse Anderson. Você que foi também um dos melhores laterais do Brasil. Cláudio Duarte. É muito bom jogador. Chega fácil na frente. Bate com efeito para a área. Mas tem o probleminha da cabeça esquentada. Não Claudião. Esquenta um pouco a cabeça. Mas é um jogador que se aproveitar bem o flanco. E não entrar para dentro. Vai gerar. De muita emoção. Só mais 45 minutos. Equilibrado no primeiro tempo. Está aí o técnico Tite Paulo Brito. Vamos ver aqui o Zinho. O capitão do Grêmio. Zinho. Será que tem como fazer 3 gols no segundo tempo? Duro né. Jogar com um hábito desse. Um palhaço desse. Você está prejudicando o Grêmio. Porra. Brincadeira né. Os caras reclamaram dele o tempo todo. Toda hora. A única vez que eu fui falar com ele. Ele me deu o cartão amarelo. E deu para o Ronaldinho também. Os caras estão comendo ele vivo ali. Reclamando. Todos eles. Ele me dá um cartão amarelo. Está aí a bronca do Zinho. Que olha. Além de falar bastante. Também joga muito. É o jogador que mais títulos tem em campo. Então que tal. Bater uma bolinha com o Zinho. Voltamos com esta imagem aérea belíssima. Ao vivo do Estádio Olímpico em Porto Alegre. Intervalo do jogo. Placar de zero para o Grêmio. Zero também para a equipe do Caxias. Resultado que vai dando o título à equipe do Caxias. Que fez 3 a 0 no primeiro jogo das finais lá no Estádio Centenário em Caxias. Vai administrando bem a vantagem até agora. O Grêmio pressiona. Teve chances lá no ataque e na defesa do Caxias. O Grêmio também. A equipe do Caxias esteve também com muito perigo lá na área. E do Grêmio teve duas situações no mínimo de gol para marcar. Enfim. O jogo foi bom no primeiro tempo. Certamente vai ser bom também. Já já análise aí do Claudio Duarte. E também do capitão do Teto Odunga. Que acompanha o jogo com a gente. E você vai ver aí os melhores momentos do primeiro tempo. Vamos lá. O próprio Antônio Lopes falou em Adriano e Claudio. Ele, ele mesmo, se confundiu. Olha só o Anderson. Cruzamento lá para a área. Vai chegar o Amato. Paulo Turra de cabeça. Colocou a bola pelarinha de fundo. A tentativa lá. Com o garoto Claudio. Ronaldinho vai experimentar de longe. Bater rasteiro para fora. Ronaldinho fez a primeira jogada no jogo. Ali da entrada. Daí bateu o rasteiro. Está aí o garoto pedindo. Mais motivação. Mais movimentação. Mais garra aos companheiros. Itaqui pode bater. Ajeitou para o Ronaldinho. O toque rápido. O Amato tenta se livrar. Bateu. Gilmar. Agora sim. O Amato jogou de centroavante. Ajeitou para a perna esquerda. Você acompanha na imagem por trás. Aí o garoto Claudio. Foi para cima da marcação do Paulo Turra. Meteu na frente. Pintou o cruzamento. Passou pelo Gilmar. Passou também pelo Amato. Aí o Ronaldinho. Pela direita. Partiu para cima. Está aí o Ronaldinho. Já invadiu a área. Ajeitou. Itaqui. Pode bater. Soltou a mão. Já bateu em cima. Está bem no jogo o Claudio também. O Ronaldinho vai fazendo o filo ali na intermediária. Caiu no gravato. Sofreu a falta. Está aí. O jogador Ronaldinho. Partiu para a bola. Colocou. Gilmar soltou. Chegou para conferir. Colocou pela linha de fundo. Está na briga lá o Jajá. Vacilou o Roger. Jajá pode marcar. Bateu. Silvio. Salvo o Grêmio. Sobrado o escanteio. Gilbaiano. Meteu para a área. Subiu o Jajá. Para fora. Na entrada da Ariozinho. Ainda ele. Pera direita. Cruzamento. Vai subir o Amato. A bola passou por ele. Sandro Neves. Chegou na briga. Ainda Amato. Foi na vontade. Bateu. Gilbaiano. Grande atuação do Amato neste primeiro tempo de partida. Várias jogadas de perigo. Jogador forte de presença na área. Hoje vem fazendo a sua melhor atuação no time do V. Pelo menos no Campeonato Gaúcho. Capitão Dunga. Capitão Dunga. No estádio Olímpico em Porto Alegre. Mais uma imagem aérea para você do helicóptero da RBS TV sobrevoando aí o estádio Olímpico. Veja só que imagem bonita da lua. Show de imagens para você nesta transmissão da grande final do Campeonato Gaúcho da temporada 2000. Grande campeonato. Falando nisso, vamos lá. Vamos conhecer a seleção deste gauchão eleita aí pelos jornalistas de todo o estado do Rio Grande do Sul. Vamos lá. O goleiro é Silvio do Grêmio com nota 7,4. O lateral direito é Vanderlei do Esportivo com 6,3. Os zagueiros, Marinho do Grêmio com 7,5 e Lúcio do Inter com nota 7,1. O lateral esquerdo é Sandro Neves do Caxias com nota 6,7. Os volantes, Inciso do Inter com nota 8 e Ivair do Caxias com 6,8. Os meias, Rivelino do Esportivo com 7,4 e Mabilha do Juventude com 7,2. Os atacantes, Ronaldinho do Grêmio com 7,7 e Felipe Espaço Fundo com nota 7,1. É, você viu que está aí na seleção do campeonato o volante Ivair, capitão da equipe do Caxias. Grande jogador de bola e está vivendo um grande momento. Você vai ver agora com o repórter Luiz Cláudio Farias. Vamos lá. O golista Ivair vive um momento de plena felicidade. Ele foi o autor de um dos três gols na vitória sobre o Grêmio, quarta-feira passada. Gol dedicado para alguém que ainda não veio ao mundo, mas já tem nome. De dedicação ao meu filho, o Matheus, que está chegando aí ao dia 15, dia 20 de julho. E minha esposa e meus filhos pediram para que eu fizesse o gol Matheus. Ivair não costuma prometer gols, mas se depender da sua própria vontade, ele já está pronto para marcar mais uma vez contra o Grêmio. Gol que pode garantir pela primeira vez na história do Caxias um título gaúcho. Se a história se repetir no estádio Olímpico, o gol ainda não tem nome. Mas, se o jogador conquistar o título, a faixa de campeão já tem endereço certo. Eu chegar na minha cidade, Ribeirão Preto, e chegar com a faixa, e vou estar esperando ele com muito amor, com muito carinho, e dedicar a faixa de campeão aos meus familiares, em especial a Matheus. Aí o volante, Ivair. Emoção para você conferir na RBS TV, a adrenalina a mil para os jogadores dentro de campo, para você que acompanha o jogo em todo o estado do Rio Grande do Sul, inclusive em Porto Alegre, na RBS TV. Uma gentileza aí da RBS, patrocinadora deste campeonato gaúcho, que traz até você a cobertura completa nesta partida final do Gauchão 2000. Cabros Eugênio Simon, olhando ali para os seus auxiliares, vai autorizar o começo do segundo tempo. Banco de reservas do Caxias, inclusive o técnico Tite, de mãos dadas, Paulo Branco. Bola rolando, 45 minutos mais importantes da vida do Caxias. O Grêmio vai para cima, lá com o Roger pelo lado esquerdo. Paulo Turra chega a dar a marcação, vantagem para o Roger. Cruzamento para a área, chegou para fazer o corte Sandro Neves. Vem e está aqui de trás, aí para o Anderson. O Anderson, lateral direito da equipe do Grêmio, colocou ali na entrada da área. Zinho, Anderson de novo. Roger vai descendo pela esquerda, domina a bola no peito. Ajeita no gramado, marcou o toque, o Cabo Simo. Dominou com o braço o Roger, o Cabo Simo marcou. Torcedor é claro, não gostou da arquibancada. Tentativa ali do jogador Jajá. A jogada pelo meio, colocou para o Gil Baiano. Chegou o Roger por baixo, acabou cometendo a falta. Uma falta para a equipe do Caxias fazer a cobrança. Primeiro minuto, segundo tempo de partida no estádio Olímpico em Porto Alegre. Grande jogo de bola. Jogo final, jogo decisivo do Campeonato Gaúcho da temporada 2000. Você vê mais uma vez aí a falta cometida em cima do jogador da equipe do Caxias. E Jair o Santos. Aí ele, pelo lado direito. Chega na marcação o garoto Cláudio. Jajá abriu para o Jair o Santos. Pintou o cruzamento para a área. Jajá meteu a cabeça na bola direto para fora. Aí o Jajá, camisa 11 da equipe do Caxias. Chegou lá dentro da área, meteu a cabeça. Você acompanha. Mas a bola subiu. Saiu direto pela linha de fundo. Silvio já cobrou o tiro de meta. Segundo tempo pela Taça Libertadores da América. Lá em São Paulo, no Morumbi, zero para o Palmeiras, zero para o Boca Juniors. Permanecendo esse resultado, teremos pênaltis lá no Morumbi. Palmeiras, muito perto de conquistar a Taça Libertadores da América desta temporada 2000. Primeiro jogo foi 2 a 2 lá em Buenos Aires, na Argentina. Uma lateral aí para a equipe do Caxias. Jair o Santos para a reposição de bola. Não tem pressa o Jair o Santos. Vai administrando o placar o time do Caxias. Jogando como time grande. Jogando com personalidade fora de casa no estádio olímpico contra o Grêmio. Com o apoio do torcedor, precisando da vitória. E o Grêmio tem o Ronaldinho. Está aí o Ronaldinho. Anderson se apresenta lá pelo lado direito. Aí o Anderson. A bola volta aí para o Itaqui. Assinou ali, perdeu o Itaqui. Gilbaiano pega a bola por ali. Era o Tite, agora sim o Gilbaiano. Foi para cima da marcação do Anderson Polga. Foi puxado ali o jogador da equipe do Caxias. Deu vantagem no lance e o árbitro Carlos Simão. De trás aí o Márcio, tem muito espaço para jogar. Adão está fugindo lá da marcação. Colocou ali para o Gilbaiano. Anderson Polga chega. Gilbaiano faz a abertura para Sandro Neves. Aí para Adão. Vacilou a defesa. Adão tenta chegar. A bola chega no Silvio. Ligou no caminho desta vez ali o Anax Xavier. Mas o Adão chegou atrasado. O Silvio sai do gol para fazer a defesa. Toque lá do Paulo Turra. É na vontade ali o Zinho. Jogando como um garoto. O Zinho, hein? Jogador de idade já bastante avançada. Considerando-se para um jogador de futebol experiente. O Zinho, mas voando dentro de campo. Em todas as partes do campo. O que quer dizer? O que comprova que idade não é mais documento. Idade não quer mais dizer absolutamente nada. Desde que o jogador se cuide. Que tenha os seus cuidados. Que faça a preparação certa. E o Zinho está provando isso com a camisa do Grêmio. Olha o Adão. Fugindo lá pelo lado esquerdo. Marinho. Chegou para dar o combate. Cometeu a falta. Fica irritado. O zagueirão da equipe do Grêmio. A falta marcada a 3 minutos e 20. Segundo tempo de partida no Estádio Olímpico em Porto Alegre. 3 e 20. Mais uma vez aí para você conferir. Placar de 0 a 0. O Caxias vai ganhando o título gaúcho com este resultado. O Caxias vai alcançando o título inédito. Nesta temporada 2000. E a torcida lá na Serra vai vibrando. Acompanhando na praça. No centro da cidade. A transmissão da RBS TV. Cobrado aí. A falta. A bola passou por todo mundo. Saiu direto pela linha de fundo. Reposição de bola para a equipe do Grêmio. É claro. Os torcedores. Alguns acompanham lá na praça. Mesmo com todo esse frio. Mas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Os torcedores acompanham na RBS TV. Esta grande final do Campeonato Gaúcho 2000. Grêmio e Caxias. Caxias e Grêmio. Está dando Caxias até agora. O Caxias fez 3 a 0 no primeiro jogo no Estádio Centenário. Vai administrando esta vantagem aqui no Estádio Olímpico. Aí o Zinho. Cláudio. Veja como o Zinho aparece em todas as partes do campo. Anderson Polga. Roger. Aí se livrando bem ali da marcação do Jajá. Ainda Roger. Prende bem a bola. Colocou ali no meio para o Cláudio. Para cima do Paulo Turra. Abertura para o Roger. Chega o Jair o Santos. Na linha de fundo o Roger. Cruzamento com perfeição. Ronaldinho tenta chegar. Sobrou para o Anderson. Bateu. Gilmar soltou. Depois pegou. Mais uma vez bateu bem na bola o Anderson. Você vê aí no detalhe. Pegou da entrada da área. Soltou a bomba. Você vê aí mais uma vez. Como chegou ele bateu. Pegou bem na bola. Gilmar grandalhão defendeu. Marinho. Encarando ali a marcação do Adão. Está aí o Marinho. Pedindo aproximação de alguém. Colocou lá na frente para o Ronaldinho. Chegou o Emerson para fazer o corte. Anderson Polga. Vacilou e perdeu. Márcio. É de trás aí o Tite. Jajá está bem aberto pela direita. Passe para ele. Tentativa ali do jogador Jajá. Direto para fora. Lateral para o Grêmio. Os juvenis do Inter que conquistaram a América. Embarcam para a Holanda. Atrás do título mundial. RBS Sport. Sábado depois de curtas gaúchos. Olha o Grêmio. Olha o Grêmio. O Cláudio. Vai dar o combate ao Emerson. Vantagem para o Cláudio. Colocou na frente. Jairo Santos fez a proteção. Gilmar saiu para fazer a defesa. Aí o grandalhão Gilmar. Grande nome desta campanha da equipe do Caxias na temporada 2000. Grande goleiro deste campeonato. Gilmar saiu do gol. Tranquilo para fazer a defesa. Aí o Grêmio de novo. Cláudio para cima da marcação do Jairo Santos. Abertura lá na direita para o Anderson. Ajeitou. Ainda ele. Mais atrás para o Itaqui. Passe forçado. A bola chega para o Gil Baiano. Já já. Aí do Jajá. Marcação do Roger. Insiste na marcação o Roger. Prendeu a bola o Jajá. Caiu no gramado. Volta marcada pelo Carlos Simon. Uma volta para a equipe do Caxias fazer a cobrança. O tempo vai passando. O Caxias vai administrando este placar. Vai administrando o resultado. Vai administrando a vantagem. E vai chegando ao título de campeão gaúcho da temporada 2000. A bola chega lá no Adão. Antes dele o Alex Xavier para fazer o corte. Vem o Aliozinho. Marcado por três jogadores do Caxias. Tendo que voltar no Alex Xavier. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Brama refresca até pensamento. Brito. Antônio Lopes pediu para o Eduardo Costa. Meio campo do Grêmio aquecer. Eduardo Costa aqui é volante. Estaria pretendendo o técnico Antônio Lopes. Daqui a pouco fala o Claudio Duarte. A respeito desta possível modificação do técnico do Grêmio. Vem de trás aí o Marinho. Eduardo Costa aqui é volante. Vem de trás daqui a pouco. Estaria pretendendo o técnico Antônio Lopes. Anderson. Mais atrás aí com o Alex Xavier. Pode ser agora Claudião. Só se algum jogador da meia cancha teve algum problema físico. Porque nesse instante precisaria o Grêmio de maior poder ofensivo. Gil Baiano. Abertura aí para o Jajá. Aí o Jajá. Chegou forte na marcação. Roger. Devou vantagem no lance. Zinho. Aí para o Ronaldinho. Vem de trás. Se livrou do primeiro. Do segundo também. Aí o Ronaldinho. Prende bem a bola. Tem o Anderson aberto. Lá na direita. Passe para o Claudio. É para cima do Emerson. Está aí o garoto. Lá. No lado direito. Chegou batendo em cima da marcação. Acabou perdendo. Sandro Neves manda a bola para frente. Jajá. Olha o Jajá. Passou pelo Alex Xavier. Vai sozinho. Para cima da marcação. Tentou mais atrás. Chegou. Na recuperação. Volante do Grêmio Anderson Polga. Mas vem o Caxias de novo. Márcio. Aí com o Ivair. Gil Baiano. A tabela. O Adão. Tentou se livrar do Alex Xavier. Caiu no gramado. E a falta marcada. Alta do Alex Xavier. É um pouco afoito. Às vezes o Alex Xavier chega por trás. Comete a falta como agora. Hein, Claudião? Excesso de força do Alex Xavier. Terno. A passagem por trás. Vem bomba. E vem bronca para o goleiro Silvio. Ivair bate muito bem na bola. Tá aí já se movimentando o torcedor do Caxias. Cobrada a falta. Ivair bateu. Silvio. Para a defesa. O Alino bateu em alguém ali no caminho. Mas não bateu muito forte desta vez. E vai ir. Amato. Aí o Amato. Vem de trás aí o Anderson. Toque rápido lá na frente para o Claudio. É para cima da marcação do adversário Claudio. Garoto está afim de jogo. Está bem no jogo Claudio. Jogando como gente grande. Chegou por baixo lá o Paulo Turra. Colocou a bola para fora. Tem pressa o Grêmio. Lateral para o Anderson. Vamos chegar em seguida a 10 minutos deste segundo tempo de partida. Placar de 0 a 0. Cruzamento para a área. Gilmar. Sai do gol para fazer a defesa. Está aí o Grandalhão Gilmar. Bola alta. Bola aérea com ele. Mesmo lá dentro da área. Não tem conversa. E o Grêmio insiste nos cruzamentos para a área. O Gilmar é muito grande. Dois metros de altura. Vai lá e pega. Uma volta cometida lá em cima do Roger. Arno Simo vai mostrar o cartão amarelo para o jogador. Camisa 7. Tite. Da equipe do Caxias. Está aí o cartão. Arno Tite que entrou com muita vontade em cima do Roger. Neste lance aí. Ronaldinho ajeitando a bola ali para fazer a cobrança. Aí o Ronaldinho. Camisa 10 da equipe do Grêmio. Fica ali na frente da bola. E vai ir. Vai ser autorizado o Ronaldinho. Já está lá na área o Marinho para tentar o cabeceio. Cobrou o Ronaldinho com efeito. Chegou para fazer o corte Jair o Santos. E vai ir. Aí vai ir. Bom jogador de bola. Conseguiu afastar. Ronaldinho estava por ali. Pegou a bola. Foi para cima da marcação. Ainda o Ronaldinho vai tentar resolver. Colocou para trás. Anderson pode bater. Vacilou. Bateu. Tirou a zaga. Voltou para ele. Bateu. Rastelo. Na trave. Na trave o chute do Anderson. Quase, quase o gol do Grêmio. Mas o garoto vacilou. Será que eu bato? Será que não bato? Parece que vacilou o Anderson. Na primeira vez. Depois bateu meio desajeitado. Acabou colocando na trave. Quase, quase meteu esta bola no canto. Vem o Grêmio de novo. Vem o Grêmio de novo. Ronaldinho. Para cima da marcação ali do Iguaí. Ainda Ronaldinho. Já se apresenta o Anderson lá pelo lado direito. Aí o Anderson. Claudio. Ainda Claudio. Vai jogar pelo meio. Aí na velocidade o garoto. Chamou a tabela com o Amato. Forçado demais. A bola chega no goleiro Gilmar. Ganhando o gol mais uma vez Gilmar para fazer a defesa. Já passamos de 11 minutos segundo tempo de partida. 11 minutos segundo tempo no estádio Olímpico. Zero para o Grêmio. Zero para o Caxias. O título vai ficando com o Caxias. Pela primeira vez o Caxias vai conquistar o título gaúcho permanecendo este resultado. Mas tem muito futebol pela frente. Tem 34 minutos no mínimo pela frente neste segundo tempo de partida. 34 minutos para o Caxias se segurar. 34 minutos para o Grêmio tentar marcar aqui no estádio Olímpico. Com o apoio do torcedor. Mas um apoio que eu estou estranhando. Não é um apoio muito insistente. O torcedor do Grêmio não grita muito. Não agita muito. Não incentiva muito o time lá dentro de campo. Já o Claudio Duarte fala a respeito desta posição do torcedor do Grêmio que não está sendo muito útil para a equipe dentro de campo. Veio, Claudio, pode ser agora. Até porque o torcedor vê que o Grêmio se esforça, mas não consegue ter uma grande atuação no aspecto técnico. O torcedor inteligente não vê grandes possibilidades de uma reação. Está lá o Alex Xavier. Coloca o corpo ali na frente do Sandro Neves. Sandro Neves prende bem a bola pelo lado direito. Ainda ele, ó. Marcado pelo Alex Xavier. Junto à bandeira do escandeio. Vantagem para o Alex Xavier. Colocou ali nozinho. Tenta se livrar da marcação. Sofreu a falta cometida pelo Tite. Capitão do Tetra. Dunga, nosso convidado especial. Doze minutos. Já passamos de doze. No segundo tempo em seguida fala o Dunga. Daí o Grêmio com o Claudio. Caiu o Claudio ali. Não houve nada. Agora sim, capitão. O Grêmio necessita muito que o Ronaldinho participe mais do jogo. Cria mais jogadas. Está muito estático, muito parado. Foi assim no primeiro tempo. Agora no segundo tempo fez somente uma jogada. O Grêmio necessita mais da sua vivacidade dentro de campo para ter mais oportunidades de gol. Márcio. Abertura aí para o Tite. Lá na frente para o Adão. Ainda Adão. Abertura para o Jajá. Vai para cima da marcação do Roger. Está aqui por baixo do Roger. Incansável na marcação o Roger. Até vacilou e perdeu aquele lance com o Jajá no primeiro tempo. Mas marca bem no restante do jogo. Um jogador sempre com muita vontade em campo. Claudio, você foi treinador do Roger. Um jogador que se entrega. Um jogador que se formou aqui no Estádio Olímpico. Um jogador que sempre tem muita vontade, muita determinação. Isso ninguém pode negar, Claudião. Um jogador regular. Um jogador cumpridor das suas funções. E dificilmente erra. Errou muito mais pela velocidade do Jajá naquele lance do primeiro tempo. Aderson Polga. Mas o técnico... O técnico não. O hábito da partida. O Carlos Simo mostrou o cartão amarelo lá para o Marinho. Uma volta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Zinho. Claudio no Caxias. Claudio que é volante. Vai entrar na equipe do Caxias em seguida. O técnico Tite já começa a tomar as providências para segurar o resultado. Claudio é volante. Um jogador de pegada muito firme, muito forte no meio de campo. Vai entrar daqui a pouco. Está aí o técnico Tite como arrumou bem esse time do Caxias, hein? Como arrumou direitinho esse time do Caxias o Tite. Está aí o Claudio. Avançando pelo lado esquerdo. Meteu entre dois adversários. Aí para o Roger. Olha só. Valente Roger. Colocou a bola para a área. Tirou a defesa. Voltou para o Zinho. Ajeitou para a perna esquerda. Para a direita agora. Bateu. Bateu em cima da marcação. Quase todo o time do Caxias lá na área. Ficou difícil o barulzinho. Anderson agora deu o passe errado. A bola ficou no Emerson. Vai puxar o contra-ataque o Adão lá pelo lado esquerdo. Vai para cima da marcação do Marinho. Está aí Adão. Tenta se livrar do Marinho. Ganhou no primeiro lance. Adiantou demais. Ainda o jogador Adão. Marinho insistiu. Acabou cometendo a falta. Carlos Simon viu. E marcou. Vai pintar cartão, hein? Está levando a mão no bolso lá o Carlos Eugênio Simon. Pode ter cartão amarelo para o jogador da equipe do Grêmio, Alex Xavier. Se tiver vai ser expulso, hein? Mas guardou o cartão. Não vai ter cartão não. Fica com a bola lá o Carlos Eugênio Simon. Uma volta marcada. A favorece a equipe do Caxias. Vamos chegar em seguida a 15 minutos deste segundo tempo de partida. Olha só como ele puxou pela camisa o Adão. Cláudio Duarte. Mais um lance para o cartão. Poderia ser advertido. E aí é o segundo cartão do Alex. Aí teria que ser expulso. O Alex Xavier. A informação. Eduardo Costa já conversando com o Antônio Lopes. No Caxias deve, deve sair o Tite, viu, Paulo Brito? Vamos confirmar. Saída de Tite para a entrada do Cláudio. Portanto, daqui a pouco na equipe do Caxias. Eduardo Costa deve entrar daqui a pouco também na equipe do Grêmio. Uma falta para o Caxias cobrar. Está aí a movimentação lá na área. Gilbaiano cobrou. Fechado. Silvio subiu para fazer a defesa. Você conhece a arte do tambor de crioula. Descubra este grupo que vem do Maranhão, do Patrola. Sábado, depois do vídeo show. Uma falta para a favoreça equipe do Caxias. Campo de defesa. Chega aí com Gilbaiano para o Adão. Mais atrás com Gilbaiano. De novo. Já, já. Tirou ali o Marinho. E está aqui. Este é o Roger. O Amato anda meio discreto neste segundo tempo. Ele fez um belíssimo primeiro tempo. Mas participou muito pouco do segundo, Claudião. Eu não diria discreto. O grande problema do Grêmio é que os únicos dois jogadores que se expõem que têm a coragem de assumir o risco da jogada é o Amato e o Cláudio. Os outros, por enquanto, não tentaram nada. Olha o cruzamento lá para a área. Amato tenta girar agora. Acabou bem marcado lá. Perdeu o controle da jogada. Gilbaiano. Autorizando lá o Carlos Simon. A entrada, o retorno do Alex Xavier à equipe do Grêmio. Vai lá o Carlos Simon ver o curativo que fizeram no Alex Xavier. Não pode jogar sangrando o jogador da equipe do Grêmio. Carlos Simon conferiu. No começo do lance lá uma falta que favorece a equipe do Caxias. Dezesseis e quarenta e cinco. Vamos chegando aí neste segundo tempo de partida. Bracar de zero para o Caxias. Zero para o Grêmio. Olha só. O curativo ali um pouco abaixo do nariz. E, obviamente, acima da boca. No jogador Alex Xavier da equipe do Grêmio. E ficou discutindo. Jogador de muita valentia. Ficou discutindo com o Adão. Ele reclama que levou uma pancada ali de propósito. E o Márcio fica discutindo com o Ronaldinho. Lateral aí para a equipe do Caxias fazer a cobrança. O tempo vai passando. Está aí o Eduardo Costa conversando com o Antônio Lopes. Daqui a pouco vai para o jogo o Eduardo Costa. Cláudio também vai entrar no time do Caxias. Gilmar. A bola ficou no peito aí do Ronaldinho. Anderson. Aí com o Itaqui. Troca passos do time do Grêmio. No campo de ataque. Anderson Polga. Abertura aí para o Cláudio. Jogador que joga sempre em alta velocidade. Está aí o Cláudio. Zinho. Vai procurar espaço para bater. Vem de trás. Itaqui. Se atrapalhou ali com o Ronaldinho. Se atrapalhou também o jogador do Caxias. Insiste aí no campo de ataque do Grêmio. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Em Bratel. 100% só em Bratel. Brito. E sai o Anderson Polga para a entrada do Eduardo Costa. Camisa 15 no Grêmio. Capitão Dunga. Você que é volante. Melhor volante do Brasil. Foi capitão do Tetra. Foi jogador da seleção brasileira. Em três Copas do Mundo. Conhece bem essa posição. O que é o técnico Antônio Lopes? Tirando o Anderson Polga. Colocando o Eduardo Costa em Dunga. Um jogador que tem a melhor saída de bola. Que consegue dar um maior ritmo. O passe mais rápido. O Polka estava muito inseguro. No momento de fazer o passe. Estava bem na marcação. Mas o Grêmio necessita um jogador de mais de ataque. E agora fazendo essa mudança. Ele vai tentar com esse jogador. Dar um maior suporte aos atacantes. Eduardo Costa. Camisa 15. Cláudio Duarte. A sua opinião a respeito desta modificação do técnico Antônio Lopes. Apenas uma tentativa de melhorar a situação ofensiva. Porque Anderson Polga sozinho contra a meia cancha do Caxias. Dava conta do recado sim. Veja como a mata não repete no segundo tempo a atuação do primeiro. Tentou agora a jogada. Acabou perdendo ali para o jogador do Caxias. Mas vai lá dar o combate. É impressionante. É incansável o argentino. Pode se atrapalhar como agora. Mas não para de correr. Batalha sempre. Jairos Santos perdeu o controle da bola ali. Primeira participação do Eduardo Costa na partida. Segundo tempo. Daqui a pouco vamos chegar a 20 minutos deste segundo tempo. Vai restar pouco tempo para o Grêmio. Vai restar apenas 25 minutos para o Grêmio tentar 3 gols. Olha só o que fez o Itaqui agora. Começam a ficar nervosos. Os jogadores dentro do campo. O tempo vai passando. A vantagem do Caxias é bastante grande. O Grêmio tem que fazer 3 gols. Tem que ganhar por 3 gols de diferença para ficar com o título gaúcho. Cláudio chegou por baixo ali. O jogador Jairos Santos fez o corte. Esse jogador concurativo aí é o Emerson. Sandro Neves. Lá na frente para o Márcio. Parou a defesa do Grêmio. Márcio chega. Chega com ele o Marinho. Anderson. Aí de trás o Itaqui. Aí Conzinho. É o capitão do time do Grêmio. Passa para o Ronaldinho. Ainda Ronaldinho. Partiu para cima da marcação. Já invadiu a área. Colocou na frente. Caiu o Ronaldinho. A bola ficou com a defesa do Caxias. O Internacional conquistou 33 títulos gaúchos até agora. O Grêmio 32. Se o Grêmio ganhar hoje do Caxias por 3 gols de diferença. E sendo o campeão vai empatar com o Internacional. 32 já ganhou. O Grêmio 33 o Internacional. Vai chegando lá o Anderson. Aí Conzinho. Aí aquela marcação lá do Sandro Neves. Se atrapalhouzinho. Acabou perdendo. Vai puxar o contra-ataque o Sandro Neves. Lá na frente para o Adão. Ele contra o Marinho. O Marinho por baixo. Sempre muito seguro. Deu toque na bola. Desarmou o Adão que foi lá. Dá o combate de novo. A bola saiu. Lateral para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. O Grêmio e o Caxias jogaram 128 vezes. 80 vitórias do Grêmio. 19 vitórias do Caxias. 29 empates neste confronto entre as duas equipes. 232 gols marcou a equipe do Grêmio. E 101 gols marcou a equipe do Caxias contra a equipe do Grêmio. Beto em seguida no time do Grêmio. Eduardo Costa. Esse é o cruzamento rasteiro. Chegou para fazer o corte Lajairo Santos. Deu um balão para fora. Lateral para a equipe do Grêmio. Já cobrado. Eduardo Costa domina a bola no peito. Anderson colocou a bola para a área. Ronaldinho subiu. Não alcançou. Cláudio também não. Vizinho. Vizinho. Aí para o Amato. Aí o Argentino. Encarando dois. Colocou na frente Jairo Santos. Chegou. Espichou a perna. Empurrou a bola pela linha do fundo. Escanteio para a equipe do Grêmio cobrar. Tem pressa aí o Argentino. Aí o Amato para a cobrança do escanteio. Carlos Simon consultando ali o árbitro reserva. Vai entrar Cláudio. Camisa 14 na equipe do Caxias. Aí sai o Tite mesmo. Aí o Amato. Cobrado o escanteio de Omar. Deu tapa a bola. Vai lá o Adão. Que voltou para ajudar ali na marcação. Aí o Adão. Perna esquerda. Mandou a bola para frente. Para fora. Lateral para a equipe do Grêmio. Saiu o Tite. Para a entrada de Cláudio na equipe do Caxias. Cláudio portanto. É volante. O técnico Tite. Vai tratar de reforçar mais ainda a marcação do time do Caxias. Para deixar o tempo passar. Para segurar este resultado. E para conquistar o título de campeão gaúcho nesta temporada 2021. Vai saindo muito devagar ali o Tite. Vai deixando o tempo passar. Está aí o Cláudio de cabeça 14. Passamos aí de 22 minutos do segundo tempo. Noite fria. Mas o torcedor esquenta aí na arquibancada. Fazendo a sua festa. O torcedor do Caxias. Muito perto do título gaúcho. Preto. O Beto entrou no lugar do Itaqui. Que está falando rapidamente aqui na saída. Está perdida já a partida Itaqui. O campeonato? Ainda não. Mas está difícil. Está aí o Itaqui. Portanto, Beto. O Paulo Brito. Vamos ver o Tite aqui. Falta só segurar até o final agora, Tite. Exato. Tem que continuar com essa mesma pegada. Essa mesma determinação. Entrou o Cláudio aí. Eu estava com o cartão amarelo. Não dá para arriscar tomar um vermelho numa decisão. Continuar com essa mesma pegada. Que eu tenho certeza que o título vai vir. Está aí o Tite. Você vê, né? As contratações que fez o Grêmio. O dinheiro que gastou para contratar jogadores importantes. Começou o jogo aí com o garoto Guilherme. Adriano vinha jogando. Agora entrou o Beto. Quem é o Beto? Este garoto que entrou aí na equipe do Grêmio é um jogador que vem do Brasil de Farroupilha. Portanto, entrando aí nessa partida decisiva, importante da equipe do Grêmio no Campeonato Gaúcho. Está aí ele. O Beto colocou ali para o Ronaldinho. Abertura lá pela direita para o Anderson. Beto tem 21 anos, Brito. Está emprestado pelo Brasil de Farroupilha ao Grêmio. Portanto, recebendo a sua oportunidade nesse jogo decisivo para a equipe do Grêmio. Ronaldinho colocou a bola na frente. Caiu na área. Não houve nada. Não era o Ronaldinho, não. Era o Beto. Esse que a gente se referia agora, que vem do Brasil de Farroupilha. Fisicamente parecido com o Ronaldinho. Eduardo Costa ali brigando com o Ivair. Caiu no gramado volante do Caxias. A falta cometida pelo Eduardo Costa. Dunga assistindo aí com toda a sua calma. Esta partida final do Campeonato Gaúcho. Vamos chegar em seguida a 24 minutos do segundo tempo. Dunga. Placar de zero para o Grêmio, zero para o Caxias. O título vai indo para o Caxias do Sul, Dunga. A equipe do Caxias é bem mais consistente, né? É mais uma equipe formada. O Grêmio vai em termos de individualidade. O Cláudio é o jogador do Grêmio que mais se movimenta, que mais procura o jogo. Apesar de ser um jogador mais jovem, parece um jogador de grande experiência que chama a responsabilidade para si. Depois vem em seguida, vem o Zinho. O Ronaldinho está meio apagado. Não participa muito da partida. Ronaldinho. Aí para o Zinho. Abertura para o Cláudio. Vai ele. Já invadiu a área. Ajeitou para a perna direita. Agora para a esquerda. Bateu. Bateu para fora. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Investimentos Itaú. Rendem 100% tranquilidade para você. Está aí o goleiro Gilmar para a cobrança do tiro de meta. Meteu a bola para frente. Chegou para a Doutor aqui na bola ali. Eduardo Costa. Amato ajeitou. Cláudio vai para cima de novo. Olha o Cláudio. Deu o lençol no adversário e colocou na frente. Emerson chegou bem na cobertura. Desceu o Cláudio. Agora tem o Cláudio atacante do Grêmio. Tem o Cláudio volante da equipe do Caxias. Que participou desse lance aí. Sofreu a falta do Zinho. Ajeitando ali para a cobrança o Iva Ir. Sem muita pressa. Vai deixando o tempo passar. Paulo Turra vai aí para a cobrança. Abertura para o Cláudio. O Zinho fica ali na marcação. Jairo Santos para o Gil Baiano. E logo Jairo Santos. Cláudio do Grêmio sentiu e vai ser atendido na beira do campo. Bola lateral aí para a equipe do Caxias. Jairo Santos para a reposição de bola. Sempre que a bola sai. Sempre que a bola para. O Caxias vai ganhando um tempinho importante. Agora em cima do Jajá. Falta cometida. Veja só como Jairo Santos não tem pressa. Você está vendo aí o Cláudio sendo atendido fora do gramado. Pelo médico do Grêmio. Aí nesse lance a falta cometida em cima do jogador da equipe do Caxias. Olha Paulo Brito. O Caxias merece todos os elogios. Porque ele consegue marcar a equipe do Grêmio ofensivamente. Controla a meia cancha. E tem toda a tranquilidade. Pode até sofrer gols nesse jogo ainda. Mas está atuando como um legítimo campeão. Ronaldinho. Aí para o Anderson. Ronaldinho também não fez lá suas brilhantes partidas com a camisa do Grêmio. Também a esperança que o torcedor depositou no jogador Ronaldinho. E hoje não fez, não me lembro de nenhuma jogada brilhante do Ronaldinho nesta partida decisiva. Mais uma vez esbarrou lá na defesa do Caxias. Mas craque é craque. E de repente pode até decidir tudo para a equipe do Grêmio. Porque craque tem essa vantagem. Tem essa virtude. Tem essa qualidade. E o Ronaldinho pode de repente resolver tudo. Mas até agora não participou muito do jogo não. Está aí o Zinho. Beto. Invadiu a área lá. Colocou na frente. Paulo Turra. Deixou o corpo. Carlos Simão pertinho do lance ali. Diz que não houve absolutamente nada. Adão. Perdeu o controle da bola lá. Marinho vai com vontade para frente. Está aí o Marinho. Colocou para o Zinho. Ajeitou para a perna esquerda. Procurou o garoto Cláudio pelo lado canhoto ali do campo. Caiu no gravado Cláudio. Falta cometida pelo Jairo Santos. Uma falta para o Grêmio. Vai lá o Marinho com pressa para buscar a bola e fazer a cobrança. Aí o garoto Cláudio. Que bela atuação. Que surpresa agradável para o torcedor do Grêmio em todo o estado do Rio Grande do Sul. Esse garoto Cláudio tem no mínimo um bom futuro pela frente. Jogou com qualidade. Jogou com personalidade. Uma partida nervosa. Uma partida decisiva. Uma partida importante. Pegou a bola e foi sempre. Para cima da marcação. Para decidir. Está lá o Ronaldinho ajeitando a bola para fazer a cobrança. Você vê na imagem por trás. Quatro homens na barreira do Caxias. Vai ser autorizado o jogador Ronaldinho. Bateu em curva Ronaldinho. Subiu Alex Xavier. A bola passou por todo mundo. Saiu pela linha de fundo. É tiro de meta. Para o Caxias. A emoção de uma mãe ao ver a filha de 14 anos rumo às Olimpíadas de Sidney. E sábado no RBS Esporte. Logo depois de curtas gaúchos. Dunga. O Grêmio que precisava fazer gol. Não aproveitou as bolas paradas. São importantes no futebol moderno. Nem no escanteio. Nem em bolas paradas. Não conseguiu colocar uma no gol. Escanteio sempre no primeiro pau. Inclusive no segundo tempo. Escanteio o melhor homem que cabeceia de melhor forma no Grêmio. Que é o Amato. Foi bater o escanteio. Se vê que o Grêmio está descoordenado. Eduardo Costa. Deu toque na bola. Vem o Caxias. Gil Baiano. Encarando ali o Eduardo Costa. Ainda é Gil Baiano. Prendeu a bola. Olha só como ele consegue prender esta bola. E conseguiu o passe para o Jajá. Tentou a jogada Jajá. Derrubado pelo Roger. Na entrada da área. Falta importante para a equipe do Caxias. Falta perigosa para a equipe do Grêmio. Vamos chegar em seguida a 29. Vamos chegar a 29 do segundo tempo de partida aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Uma volta para o Caxias cobrar. Tem Gil Baiano e tem Ivair. E o torcedor sente o momento que é bom lá na arquibancada. Está aí a torcida do Caxias. Que ocupou todo o espaço destinado ao torcedor que desceu a serra aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre. E por enquanto vai festejando a possibilidade do título. Vai festejando o torcedor do Caxias porque o tempo vai passando. E a vantagem é grande. Aí será autorizado a cobrança. Gil Baiano partiu. Bateu na trave. Chegou para salvar Marinho. Quase. Quase o gol do Caxias na cobrança do Gil Baiano. Está aí o Gil Baiano do detalhe. Você acompanha mais uma vez. No canto o Silva estava lá. Mas a bola bateu na trave. Marinho chegou para salvar. Lateral para a equipe do Caxias. Lateral para a equipe do Caxias. O jogo é quente. O jogo é bom. O Caxias jogando como time grande em pleno Estádio Olímpico. Placar de 0 a 0. Mesmo a partida marcou a volta. Favorece a equipe do Caxias. Lado direito. Jogadores do Grêmio vão perdendo ali a tranquilidade. Jogadores do Caxias vão deixando o tempo passar. Eduardo Costa leva o cartão amarelo. Estamos chegando aí a 30 minutos. Segundo tempo de partida. Você acompanha em todo o estado do Rio Grande do Sul. Este jogo. Esta decisão do campeonato. Que belo campeonato. Aí dando o Caxias. Vai conquistando o título. O torcedor já começa a festejar. Está aí Gil Baiano. Partiu para a cobrança. Meteu a bola para a área. Roger chega bem para fazer o corte. Está aí o Amato. Vantagem do Evair. Mas com falta marcada pelo Carlos Simon. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Suquita. Quem bebe suquita não engole qualquer coisa. Cláudio. Está aí o Cláudio. Prende bem a bola com personalidade garoto. Abertura para o Anderson. Lá pelo lado direito. Está aí o Anderson. Para o Ronaldinho. Prende bem a bola o garoto. Beto. Anderson. Troca passe do time do Grêmio. Torcedor começa a vaiar na arquibancada. Ronaldinho. Para o Anderson. Vai procurar espaço para bater. Está aí ele. Para o Amato. Marcado por três. Colocou para o Anderson. Bela jogada do lateral. Caiu na área. E chegou para afastar o jogador Jairo Santos. Não ouve nada. Não ouve nada. Fica reclamando lá o jogador Anderson. Você viu o lance mais uma vez. Chegou com ele o Sandro Neves. lateral já cobrada. E o Carlos Simon diz que foi mal cobrada pelo Cláudio. Lateral para a equipe do Caxias. Reversão da lateral para a equipe do Caxias. Está aí o torcedor do Grêmio. Começa a deixar o estádio Olímpico. 31 minutos e 30. Vamos chegar em seguida do segundo tempo. O torcedor vai deixando o estádio Olímpico. Não acredita mais. E que o Grêmio possa reverter a situação. O tempo vai passando. O Caxias vai conquistando um título inédito. O Caxias fez 3 a 0 no primeiro jogo lá no estádio Centenário. Aqui na casa do adversário em Porto Alegre. No estádio Olímpico. O Caxias vai chegando muito perto do título. A informação Gerson Cruz. Delmer no lugar de Jajá no Caxias. Já está em campo o Delmer. É atacante. Camisa 17 portanto. Saiu Jajá. Dois jogadores de velocidade. Dois atacantes. Não muda muito né Cláudio Duarte. Delmer que é um goleador também. Na equipe do Caxias. Já está no gramado. A tranquilidade do Caxias é tanta que ele consegue suportar a pressão do Grêmio. Jogando com três homens no ataque. Isso mostra a estrutura Brito. Jair dos Santos. Aí ele colocou a bola na frente. Já ouve a falta em cima do Gil Baiano. O Roger vai levar cartão amarelo. Aí o cartão amarelo para o Roger. Não tinha ainda o cartão. O Carlos Simon consultou aí. Não tinha cartão o Roger. Vamos chegar a 32 minutos e 30. 32 minutos e 30. Segundo tempo de partida no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Todo o estado do Rio Grande do Sul acompanhando de olho na televisão. De olho na telinha. Esta grande final do Campeonato Gaúcho 2000. O Caxias. Grande campanha na primeira fase. A fase de classificação. Ainda sem Grêmio. Ainda sem Internacional. Sem Juventude. O Caxias brilhou naquela fase classificatória. E o Caxias brilhou mais ainda no primeiro turno do octogonal. Foi o campeão do primeiro turno ganhando do Grêmio aqui no Estádio Olímpico por 2 a 1. O Caxias caiu no retorno se poupando um pouco. Mas está aí o Caxias brilhando nesta fase. Tirou a defesa do Caxias. Vem de trás do Roger. Bateu o rasteiro. Gilmar para a defesa. Alex Xavier ainda estava ali. Atrapalhou a visão do Gilmar. Mesmo assim ele fez a defesa no chute do Roger. Você acompanha. Bateu a bola. Desviou. O Alex Xavier estava na frente dele. E apesar disso, Gilmar fez uma bela defesa. Vai Cláudio. Foi puxado ali pelo Zinho. Prende bem a bola o Cláudio. Delmer mais atrás com o Gilbaiano. E vai ir. Uma volta cometida ali em cima do Delmer. Pelo Eduardo Costa. Você vê no cantinho do vídeo a imagem da cidade de Caxias do Sul. Parada. Completamente parada a cidade. Todo mundo acompanhando a transmissão da RBS TV. Todo mundo de olho na televisão e vibrando com o time do Caxias. Que vai empatando com o Grêmio depois de ter feito 3 a 0 lá no estádio Centenário. A Serra. Com todo o frio está quente na noite desta quarta-feira. Vibrando com o Caxias que vai ser campeão gaúcho pela primeira vez. Passamos de 35 segundos tempo de partida. 35 minutos do segundo tempo. A RBS TV mostrando para você de ponta a ponta o campeonato gaúcho da temporada 2000. Sem dúvida o maior campeonato do Rio Grande do Sul em todos os tempos. E o Caxias vai conquistando o título. Aí o Cláudio meteu a bola na frente. Abertura para o Delmer. Vai encarar a marcação do Roger. Aí o Delmer saiu da área. Prende bem a bola ali. Jogador experiente também. Se livrou do Roger. Ainda o Delmer para o Gilbaiano. Dá vontade ali o Gilbaiano. Mais atrás para o Jairos Santos. Troca passes com autoridade o time do Caxias. Vem aí o Gilbaiano. Olha só o passe dele para o Márcio. Abertura para o Jairos Santos. Vai pintar cruzamento. Procurou a linha de fundo. Jairos Santos cruzou. Silvio chegou. Soltou. Depois pegou. Chegou bem no lance agora o goleirão Silvio da equipe do Grêmio. Tenta responder com a Mato. Aí o Argentino. Ainda a Mato. Meteu a bola ali. Procurando o jogador Cláudio pelo lado esquerdo. A bola saiu. Marcou a falta no começo do lance. O Carlos Eugênio Simo. Uma falta que favorece a equipe do Grêmio. Passamos aí de 36 minutos. Segundo tempo de partida. Precipitação agora do jogador da equipe do Grêmio. Sandro Neves. Aí puxaram o contra-ataque lá pelo lado esquerdo. Aí Sandro Neves. Marinho chegou. Deu toque na bola. Adão à vontade. Subiu a bandeira. Não vale mais nada. Subiu a bandeira do José Carlos Oliveira. Já não valia mais nada do ataque da equipe do Caxias. Brito. E o Grêmio vai terminando o Campeonato Gaúcho com apenas duas derrotas. Ambas para o Caxias. É, o Caxias é o time que mais somou pontos no campeonato. E o Grêmio perdeu realmente para o Caxias na última rodada do primeiro turno do octogonal por 2x1 para o Caxias aqui no Olímpico. E perdeu para o Caxias por 3x0 na primeira partida das finais desse Campeonato Gaúcho lá no Estádio Centenário de Caxias. Repetindo, o Grêmio que foi 32 vezes campeão gaúcho, o Internacional foi 33 vezes campeão do Rio Grande do Sul, o Guarani de Bagé teve dois títulos gaúchos. Isso desde 1919. Portanto, 33 títulos colorados, 32 títulos gremistas e dois títulos do Guarani de Bagé. Grande Guarani lá do estádio Estrela Dalva, na cidade de Bagé, lá na fronteira. Beto, aí carando lá a marcação do Sanzo Neves, caiu no gramado o garoto. Aí você vê, né, o Cláudio Duarte, o Grêmio, que contratou muito, investiu no futebol para formar um grande time. Chegaram a chamar de Dream Team, o Grêmio, nessa temporada 2000. Tem o Beto aí que vem do Brasil de Farroupilha, apostou também no Cláudio, o garoto formado das categorias inferiores. Adriano jogou a primeira partida das finais. Alex Xavier está sendo utilizado, Eduardo Costa. Então, alguns erros de avaliação aí, né, o Cláudio, nessas contratações da equipe do Grêmio, nessa temporada 2001. Mais Anderson Poga, mais Carlos Gavião, todos os meninos criados dentro do próprio clube. E que foram chamados às pressas para substituir aqueles que foram contratados e não deram resposta. É verdade, o Nenê, uma das contratações, está no banco de reservas, que veio do Corinthians. Apesar de não ter sido, o Nenê não ter feito uma má campanha nessa temporada. Até foi bem, antes de se machucar naquele clássico com o Grenal, numa jogada do Tim. Até não foi mal, o Alex Xavier ganhou a posição na boa. O Nenê não foi tão mal, olha só o Adão. Colocou a bola na frente. Aí pintar cruzamento, inverteu a jogada. Próximo chegou para salvar, empurrando a bola pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Caxias fazer a cobrança. Marinho, outra boa contratação. O Anderson, não sendo os lances aí que perde a cabeça, é bom o jogador também. Chega fácil na frente, bate bem na bola. Mas, no geral, o Grêmio não conseguiu montar uma boa equipe deste primeiro semestre. Perdeu todas as competições que disputou. Aí o Gilbaiano para a cobrança do escanteio. Aí chegando de trás, aí Jairos Santos. Ajeitou e vai fazer o cruzamento. Tá aí Jairos Santos, mas preferiu bater em cima do Anderson. Lateral para a equipe do Caxias cobrar. Você vê aí no detalhe, Jairos Santos. Lateral direito da equipe da Serra. Vai deixando o tempo passar. Vamos chegar em seguida a 40 minutos. O torcedor do Caxias faz uma festa. De pé o tempo inteiro na arquibancada. Olha o cruzamento. O Adão vai ajeitar. A marcação do Marinho, poderia ter batido de primeira lá o Adão. Vai de frente ali para cima do Marinho. Ainda ele já está lá do lado esquerdo. Prendeu a bola, se atrapalhou, saiu com bola e tudo para fora. Lateral para a equipe do Grêmio cobrar. Poderia ter batido no começo do lance o Adão. Você vê a torcida aí do Caxias. Eu já sabia. Diz ali a faixa do torcedor do Caxias. Uma provocação ao torcedor do Grêmio que já começa a deixar o estádio Olímpico aqui em Porto Alegre. Vamos chegar em seguida a 40 minutos deste segundo tempo. Zero para o Grêmio, zero também para a equipe do Caxias. Resultado que vai dando título para o Caxias. Resultado que vai levando o título gaúcho para a Serra do Rio Grande do Sul na noite desta quarta-feira. Uma noite histórica para o time do Caxias, para a grande ser Caxias. Que já formou grandes times, principalmente na década de 70. Quando tinha lá o Bagatini, o Sérgio Vieira, o Cedemir, o Luiz Felipe, o Filipão, o Segato, o Jorge Tabajar, o Clóvis Duarte, irmão do Claudião. Tinha lá também o Paulo César Tatu, o grande Paulo César Tatu lá de São Sebastião do Caí. Tinha Urana, tinha João Carlos, tinha Bebeto, tinha Soares. Enfim, grande time da década de 70. Mas é agora no ano 2000 que o Caxias vai ganhar o seu primeiro título gaúcho. Já estamos aí com 40 minutos e 30. 40 minutos e 30 no estádio Olímpico em Porto Alegre. Uma noite fria que vai ficando quente para o torcedor do Caxias. Que vai entrar madrugada dentro fazendo a sua festa. Olha a confusão. Fazendo a sua festa de campeão gaúcho da temporada 2000. Olha a bronca lá no gramado. Chegou o Alex Xavier afastando o Amado. Afastando também o jogador do Caxias. Não pode ter confusão. O campeonato tem que terminar bonito. Tem que terminar em paz lá dentro do campo também. Assim como aconteceu na arquibancada hoje aqui. Assim como aconteceu também na arquibancada do Centenário no primeiro jogo da decisão. Aí o Adão. Aí para cima da marcação. Bateu mal na bola. Chegou o Delmer. Pode marcar. Bateu, mas já não valia mais nada. Já não valia mais nada. Subiu a bandeira do José Carlos Oliveira. Anulando a jogada de ataque da equipe do Caxias. Pegou muito mal na bola o Adão, hein? E justiça seja feita. O Caxias vai ganhando o título. Fez três gols no Grêmio lá no Centenário. E o Adão, que foi um dos principais jogadores do time no campeonato. É um artilheiro. O Adão não fez nem um gol nesta fase final, hein, Claudião? É. O Adão sempre teve uma participação muito boa. E principalmente nesses jogos finais, taticamente foi importante para a equipe do Caxias. Mas vale a pena registrar, Paulo Brito, de que nos últimos 15 minutos deste segundo tempo, a equipe do Grêmio desistiu perante a superioridade do Caxias. A boa chegada a 42 minutos deste segundo tempo de partida aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Gritou. O banco de reservas do Caxias já grita é campeão. Banco de reservas, a torcida também já vai comemorando esse título. Dunga, momentos finais da decisão em Porto Alegre. É, o Grêmio não consegue mais jogar, né? O Caxias tomou conta do jogo. A maioria dos jogadores do Grêmio já desistiram de jogar. O Grêmio espera sempre em Ronaldinho, que hoje não está numa grande noite. Tem pouca participação no jogo. Não está aquela motivação habitual que ele tem sempre. E com isso o Grêmio cai muito de produção. O único jogador que estava tentando até o momento era o Cláudio. Sandro Neves caiu lá no gramado, sofreu a volta. O Caxias vai ganhar mais um tempinho. A volta marcada pelo Carlos Eugênio Simon favorece a equipe da Serra. Gil Baiano já se apresenta lá para fazer a cobrança. Mais uma vez a imagem para você da torcida do Caxias. Eu já sabia, diz o torcedor naquela faixa lá, provocando o torcedor do Grêmio. Os dirigentes do Caxias, a comissão técnica do Caxias, todos estão comemorando ali na pista atlética do Estádio Olímpico. Uma falta lá para o Ivair fazer a cobrança. Vai ter jogado ensaiada. Ajeitou Gil Baiano e vai e soltou a bomba. Bateu para fora. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Topper, para você jogar o futebol dos seus sonhos. Anderson. Aí o Anderson. Abertura lá para o Cláudio. Aí no cantinho do vídeo para você, o pessoal lá em Caxias já comemora o título. A torcida do Caxias, lá na Serra Gaúcha, na bonita cidade de Caxias, já comemora o título de campeão gaúcho da temporada 2000. Vamos chegar a 44. Vamos chegar a 44 em seguida. Terminou lá em São Paulo. Vai para os pênaltis. A decisão da Copa Libertadores da América entre Palmeiras e Boca Juniors. Aqui uma falta para a equipe do Caxias. Está aí o torcedor. O torcedor não quer mais saber de jogo. O torcedor quer comemorar. O técnico Tite retira uma pedra ali. Não pode ter pedra lá no gramado, hein? É uma falta para a equipe do Caxias. Está aí o Tite. Grande campeão. O mérito do Tite também. Que ajustou muito bem esse time. Que ajeitou peça por peça do time do Caxias. Teve tempo para isso. Dois anos no comando do Caxias. Está aí o Vair. Bateu rasteira. A bola ficou no caminho ali no Anderson. Tite comandou muito bem esse time do Caxias, hein, Claudião? Deram tempo e ele colocou todo o seu trabalho dentro de campo. Opa, ajustou muito bem todas as peças, toda a engrenagem da equipe do Caxias. Que chega aí esse título inédito. O Tite foi importante no comando, na organização da equipe dentro de campo. Mas vale a pena ressaltar o trabalho dos dirigentes do Caxias. que com dificuldades, muitas vezes com salário atrasado, conseguiram criar um clima de confiança que permitiu ao Caxias ser campeão gaúcho. Já se pode dizer isso nesse instante. Com mérito, com qualidade. Sendo a melhor equipe do campeonato. Olha só a imagem para você lá de Caxias do Sul. Torcedor já começa a festejar. Lá na Serra. Lá em Caxias do Sul. A madrugada vai ser pequena, vai ser curta. Vai na festa lá em Caxias do Sul. Que frio que nada. Que frio que nada. Os torcedores vão comemorar até amanhã. Feriado em Caxias, feriado de Corpus Christi. Três minutos já cresce. Vai ser uma festa. Vamos a quarenta e oito. Vamos a quarenta e oito minutos. Ronaldinho. Era o Beto, agora sim o Ronaldinho. Aí ele, tentando a jogada na intermediária. Aí para Eduardo Costa. Tentou o passe. A bola ficou na defesa do Caxias. Todo o time do Caxias agora ajudando ali na marcação. Lá vai o Adão. Se livrou da marcação do primeiro. Foi para cima agora do Alex Xavier. Se passar, vai na cara do gol. Ainda o Adão. Já invadiu a área. Vai tentar bater. Alex Xavier se recuperou. Realmente o Adão não faz uma grande partida. Mas o Caxias vai ser do campeão. Que importa o Adão. Capitão Dunga vai conseguindo o grande título do Caxias. Sem dúvida. Mas temos que ressaltar o condicionamento físico do Caxias. Excepcional nas duas partidas. A movimentação. A força que o jogador tem. Olha o Claudio. Olha o Claudio. Bateu. Bateu em cima do Emerson. Esse canteio para o Grêmio. Vai mudar mais uma vez o Caxias. Conclua, Dunga. A velocidade que esse jogador do Caxias tem. Corre em 90 minutos. Sem parar. É um... Tem que dar parabéns. É um bom condicionamento. Além da parte técnica e tática do Caxias. Vai entrar Moreno na equipe do Caxias. Claudio Duarte. Apesar das grandes contratações, por incrível que possa parecer, o maior jogador no jogo em que o Grêmio precisava ser o melhor e traduzir isso em resultado, foi o menino de apenas 18 anos chamado Claudio. Entrou o Moreno, ex-jogador do Internacional, para a saída do Adão. Saída do Adão. E o banco do Caxias já faz a festa gritando na campeão. Bola para a área. Chegou ali para o Beto. Vai insistir aí o time do Grêmio. Está aí o Beto. Camisa 16. O garoto que vem do Brasil de farroupilha. Prende a bola por ali. Abertura para o jogador Claudio. Grande atuação do Claudio. Bravo Claudio. Garoto também. Formado nas categorias inferiores do Grêmio. Aí para o Eduardo Costa. Mais atrás para o Anderson. Troca passes da equipe do Grêmio. Está fechadinho o time do Caxias. Vamos chegar aí a 47. Aí faltar um minuto para o Caxias ser campeão. Aí faltar um minuto para o Caxias ganhar pela primeira vez o título gaúcho. Grande ser Caxias. Tradicional ser Caxias. Está aí o Marinho. Cruzamento para a área. Vai chegar de trás o Beto. Ajeitou. Pode bater. Bater em cima do Paulo Turras. Aí vem a defesa do Caxias. O pênalti marcado. Pênalti marcado. No chute do Beto. A bola bateu no braço do jogador do Caxias. Marcou o pênalti. Carlos Rogério Simon. Sempre preciosista o Carlos Simon. Pertinho do lance. Você acompanha no replay. Como tirou realmente com o braço o Emerson. Zagueirão da equipe do Caxias. Um pênalti para o Grêmio. Mesmo assim não houve motivo algum para comemoração aqui pelo lado do Grêmio. Ronaldinho ajeita ali para fazer a cobrança. Vai fazer um gol à equipe do Grêmio. Se o Ronaldinho acertar. Mas o Grêmio precisaria de três. Três gols de diferença para conquistar o título gaúcho. Aí partiu para a cobrança. Ronaldinho. Partiu o Ronaldinho. Colocou Gilmar. Gilmar quando termina o jogo. Brilhou o herói do time do Caxias em todo o campeonato gaúcho. Dando mais brilho para a conquista do Caxias. Gilmar buscou o pênalti do Ronaldinho. O Caxias é campeão gaúcho da temporada 2000. A Serra Gaúcho está comemorando o título do Caxias. O estado do Rio Grande do Sul está aplaudindo o time do Caxias. O time do interior do estado. Olha as impressões. O Caxias veio brilhar nessa temporada 2000. O Caxias a Serra. Caxias é campeão gaúcho. Está aí.